A ilustração tem tido um papel muito importante na minha vida e, se quisermos, até na minha carreira. Fui ilustrador durante os anos 80 e princípios de 90, mas desisti de ser ilustrador quando comecei a perceber que podia estar a trabalhar com ilustradores muito melhores do que eu. E, portanto, muito depressa me passou essa faceta da minha vida, de que às vezes tenho saudades, mas que me fez ganhar uma ferramenta muito interessante para trabalhar com os ilustradores. Portanto, eu penso também como um ilustrador. Mas, portanto, estava a dizer que a ilustração tem sido muito importante no meu trabalho. Muitas das alegrias, muito do sucesso que o meu trabalho tem tido, e até alguns prémios, têm sido devidos, de facto, ao trabalho alheio, ao trabalho dos ilustradores, que eu comissario, que eu comissiono, que eu contrato, que eu encomendo. E, portanto, de alguma maneira, sou um diretor de arte que tem tido um trabalho, digamos, prático sobre a ilustração, constante ao longo dos anos, e já estamos a falar de algumas dezenas de anos, e que teve agora um corolário nestes últimos tempos, passando, digamos, do trabalho prático executivo para um trabalho também de reflexão e de história, de historiografia. Mas isso deixamos para mais à frente. Estamos aqui também, esta oportunidade surgiu também num contexto de uma exposição retrospectiva que eu fiz numa galeria de Lisboa, na galeria de uma editora, a Editora Abismo, que é especializada e dedicada, sobretudo, a livros ilustrados, ou que, nas suas edições, contempla essa vertente, com bastante cuidado, e, portanto, aquilo que eu venho aqui contar é, sobretudo, uma reorganização daquilo que eu mostro, ainda mostro, nessa exposição, porque ela ainda está na galeria Abismo até 12 deste mês. E essa exposição mostra, de facto, o percurso que eu fiz com os ilustradores ao longo de cerca de 25 anos, ou seja, mais ou menos desde 1988 até 2014. O que vocês estão a ver aqui é o texto de uma espécie de folha de sala que nós fizemos para essa exposição, e que explica, digamos, algumas das minhas preocupações sobre este tema. Não sei se vale a pena estarem a ler. Isto fica aqui guardado na apresentação. Eu posso deixar depois também, numa pen que trago, posso deixar isto e pode depois circular por vocês. pode ser distribuída como quiserem, mas, de alguma maneira, este texto revela aquilo que são as minhas preocupações e, ao fim e ao cabo, é um statement, e é também um statement retrospectivo, do meu trabalho com os ilustradores. A exposição, que foi um desafio lançado pelo João Paulo Cotrim, o editor da Abismo, era, de alguma maneira, aproveitar uma parte, digamos, visível do meu trabalho, que era uma coleção de ilustrações que eu tinha espalhadas pelas paredes da minha casa. Estão a ver aqui a minha sala de estar e de jantar, em que uma das paredes maiores está coberta de alta-baixo de ilustrações. E eu tenho a casa praticamente assim, portanto, com ilustrações de alta-baixo, que têm resistido, inclusive, até às crianças. E este espírito, digamos, de gabinete de curiosidades, que era uma forma de apresentação do século XVII e XVIII, leveia também para as paredes da Galeria da Abismo. E, portanto, o que estão a ver agora são as duas salas da Abismo, onde estão, neste caso, originais, de várias épocas, portanto, vão, como eu disse, 88 até este ano, e numa segunda sala, mais outras tantas, portanto, no total temos 60 e tal ilustrações. Portanto, fica aqui, digamos, o desafio ou o convite, se quiserem ir à Galeria Abismo, na Rua da Horta Seca, número 44. Quarenta, 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 tenho andado a dizer que é quarenta e quatro. Portanto, há de ver... Quarenta e quatro é um restaurante de sushi, também não está mal. Portanto, tem tido uma clientela adicional. Bom, e o que é que eu mostro aqui? Mostro ilustrações que, de alguma maneira, pontuaram, por várias razões, o meu percurso como diretor de arte. Portanto, todas elas foram feitas para mim. E não é uma seleção nacional, mas anda lá perto. Vamos ver depois com mais pormenor. Para esta apresentação aqui, eu troquei um bocadinho as voltas à exposição, e vamos apresentar isto de uma forma razoavelmente cronológica e também por meios de comunicação onde eu trabalhei. E, bom, e o primeiro é este, o combate. Foi aqui que, não direi que tudo nasceu, mas que foi aqui que, de facto, formei o meu trabalho como designer, como ilustrador também, e, sobretudo, como diretor de arte. O combate, toda a gente sabe, ou não, era o órgão central do Partido Socialista Revolucionário. Isto diz-lhes alguma coisa? Sabes? Diz-me lá. PSR. Do camarada Louçã. Portanto, é um dos partidos políticos que deu origem ao Bloco de Esquerda. E, portanto, trabalhei neste jornal como militante gráfico, sobretudo era um militante gráfico, porque para a ideologia e para a política já não tinha tanto talento, nem vontade. Trabalhei esta módica quantia de 25 anos. Portanto, 25 anos trabalhei como diretor de arte este jornal. Ele ainda durou, depois, mais 4 anos. Portanto, morreu em 2007. Anteriormente chamava-se combate ao prário, depois passou a ser combate. Desde 78 que eu estava a trabalhar neste jornal. Mas só em meados de 80 é que eu começo, digamos, a olhar para o jornal, a conseguir afastá-lo das cópias e das colunagens gráficas de outras coisas que havia na época, nomeadamente os jornais políticos, e começo a ter uma espécie de voz autónoma, de visão autónoma, em termos quer de grafismo, quer de ilustração. E aquilo que eu faço é formar no jornal combate aquilo que ia ser, digamos, uma matriz que me iria acompanhar depois em todos os outros trabalhos sequentes. Estamos a ver aqui um trabalho típico da época de montagem de linguados de texto, neste caso já eram de fotocomposição, com uma ilustração, neste caso minha, e, portanto, esta era uma espécie de página original. Ora, isto em 88, 89, computadores, não era coisa que nós usássemos, não é? Portanto, o trabalho era muito, muito manual, e o aspecto não era brilhante, mas depois, quando isto passava na fotomecânica, ficava tudo impecável para se fazer o fotolito e imprimir em offset. O que é que caracterizava... O jornal combate era um jornal, claramente, ideológico, era um instrumento, digamos, de afirmação política, e ideológica do PSR, era extremamente dogmático, esquemático e dogmático, e não era fácil, de facto, ilustrar um jornal destes. Havia sempre temas muito delicados, o sindicalismo, o feminismo, aquelas lutas intestinas entre as frações trotskistas, à volta de trotskistas, portanto, ligadas à ideologia, à matriz do partido, à volta de questões fraturantes, como as revoluções na América Latina, enfim, havia sempre imensas coisas delicadas, que era preciso tratar com algum cuidado na ilustração. E não era fácil. No entanto, a ilustração do combate afirmou-se, isto, portanto, em finais de 80 e durante os anos 90, como uma alternativa muito saudável, a uma outra corrente, um bocadinho mais visível, na imprensa portuguesa, que era, de alguma maneira, a cara do jornal independente que tinha surgido no final da década de 80. Portanto, uma ilustração mais saudosista, digamos, tinha uma série de ilustradores belíssimos, aliás, e com quem eu vim também a trabalhar mais tarde, mas tinha uma ligação mais clara, mais óbvia à linha clara da banda desenhada franco-belga, embora numa pressão mais moderna, mas, sobretudo, tinha um teor, digamos, decorativo, associado à banda desenhada e com alguns valores ideológicos que eu diria contrários aos do combate, mas que eram prevalecentes na ilustração de imprensa daquela época. Portanto, o combate era, digamos, uma espécie de alternativa, muito agressiva, muito dura, com um naipe de ilustradores que estava muito associado naquela altura às minhas andanças pelas Belas Artes. Portanto, em meados de 80, eu andei a arrastar os pés pela Faculdade de Belas Artes durante seis anos, sem nunca ter passado o terceiro, mas, de facto, trabalhava no combate com muitos dos meus amigos e colegas da faculdade. Neste caso, o Rui Silvares, mas temos aqui um dos mais interessantes, que é o João Fonte Santa. E esta ilustração é muito interessante para mim e tem uma história, digamos, muito curiosa. Foi uma ilustração que foi censurada, mas foi censurada a posteriori, ou seja, ela foi publicada e depois houve uma carta de uma escritora iluscelosa, refugiada alemã dos tempos da Segunda Guerra e uma grande escritora de livros para a infância, que se queixou à redação do combate de que a figuração do Fonte Santa sobre a propósito de um inésimo artigo sobre a guerra israelo-árabo e, portanto, estamos a ver ali um malvado de um judeu a dar cabo dos palestinianos. Portanto, era assim que as pessoas escreviam, mas figurar isto desta maneira parecia, segundo a iluscelosa, uma... parecia-se demasiado com a propaganda nazi dos anos 30 e 40 sobre os judeus. E, portanto, houve um, depois, um pedido de desculpas formal do Francisco Lossin, que foi publicado no número seguinte do jornal sobre esta ilustração. Isso depois deu uma história engraçada de reação do coletivo, digamos, de ilustradores no número a seguir, mas é uma ilustração muito rara porque geralmente as ilustrações não incomodam ninguém. São um objeto de fruição estética, mas não são cartoon, nem são caricatura, portanto, não chateiam ninguém, são sempre amáveis, tendem a ser amáveis. Bom, se mostrarem sexo, aí já pode haver algum problema, mas, de facto, esta ilustração que, de facto, se pode aproximar de uma linguagem de cartoon também é um caso raro na minha vida porque foi uma ilustração incómoda. Não é pelas melhores razões, porque, obviamente, atendendo às razões da escritora, podíamos pensar, de facto, que esta matéria é muito sensível, mas estava em causa aqui também uma liberdade, digamos, de criação que só não foi censurada previamente porque, felizmente, que o diretor do jornal estava ausente quando eu o paginava e, portanto, ela foi, de facto, impressa. Mas, ainda hoje, ou até há muito tempo atrás, esta ilustração era uma coisa incómoda. Num livro que eu fiz sobre a ilustração do combate que saiu em 2009, eu fiz questão, naturalmente, na seleção que fiz de ilustrações, de colocar esta também. E recebi um aviso, indiretamente, de que, enfim, não valia a pena voltarmos a esta polémica e que esta ilustração não devia entrar no livro. E a questão que eu pus foi ou entra a ilustração ou saio eu do livro. E, portanto, os camaradas resignaram-se e a ilustração ficou. Mas, como a estupidez não paga imposto, aparece ali um parágrafo em cima que diz exatamente aquilo que devia ter ficado calado. não sei se vocês conseguem ler. Por entender que esta ilustração podia dar origem a leituras discriminatórias antissemitas, a direção do jornal considerou um erro tê-la publicado no combate. O diretor gráfico que coordena este catálogo discordou desta posição. Mais valia não dizer em nada porque isto era um assunto que já estava encerrado. esta ilustração é de 1991. Portanto, caramba, já passou muito tempo. Mas, ainda assim, em 2009, isto ainda é incómodo. E isto é uma coisa muito rara, de facto, de acontecer numa ilustração. Só tive problemas, aliás, problemas de censura na imprensa só tive no combate e depois, mais tarde, uma no público que tinha a ver com sexo explícito. Porque, no geral, enfim, a ilustração é como digo, não é feita para incomodar. O que daria, obviamente, à asa uma discussão mais acalorada no outro contexto. Mas fica esta ideia. A ilustração do combate, de facto, era uma ilustração, digamos, musculada, agressiva, densa, muito pictórica, como eu gostava na altura. Estamos a ver aqui uma do Pedro Amaral à volta das zaragatas entre polícias, que aliás continuam a ter de toda a atualidade. O que estamos a ver do lado direito é a legendagem que faz parte também da própria exposição na Galeria Abismo, onde eu tento mostrar sempre o enquadramento, o contexto impresso da ilustração. Estamos a ver ilustrações de artistas. Aqui há uma, digamos, um grande arco temporal. Portanto, há claramente uma geração manual, analógica, a trabalhar a ilustração, até meados de 90, ou até quase ao final do século. E depois há um segundo folgo do jornal combate com ilustradores que já são puramente digitais. E é estes que estamos a ver aqui, o Pedro Zamite, o João Fazenda. O João Fazenda aqui já também a meio do seu percurso, portanto, neste caso aqui já se tinha livrado do traço da linha como contorno absoluto do seu desenho e portanto ele já faz jogos de positivo e negativo com manchas de cor que é uma das características mais fantásticas do trabalho dele ainda hoje. De alguma maneira, esta exposição, a única que eu fiz individual, foi, digamos, o canto do cisne da minha vida como ilustrador. portanto, em 91 eu fiz uma pequena retrospectiva numa, esta casa da memória era um restaurante bar na calçada da ajuda, seria? Da memória. Não, calçada do Galvão. Está ali? Está, ok. Letras pequeninas. Mas, e aquela orelha que está ali tem uma história também comprida que, se cá, não precisamos de falar agora. e em 91 eu começo a trabalhar no independente. O Miguel Esteves Cardoso mete-me no independente porque gostava muito o meu trabalho no combate, com o combate. E, portanto, não sei se vocês se lembram da data que viram ao princípio, 1978, 2003. E agora esta é 1991, 2000. Portanto, durante 10 anos eu fui diretor de arte num jornal de extrema-esquerda e de um jornal de direita, ou assim considerado. E, de facto, foi com o independente ao longo de toda a década de 90 que eu fiz o meu trabalho mais impressionante, mais espetacular, mais extenso com os ilustradores portugueses. Teve altos e baixos, mas foi muito, apesar de tudo, muito consistente. Havia dinheiro para pagar aos ilustradores. as ilustrações que compravam-se e vendiam-se dessa altura pelo mesmo preço ou até um bocadinho mais do que aquilo que se compram hoje. E já estamos a falar de há uns 15 ou 20 anos atrás. E, portanto, tive a oportunidade de trabalhar em intensidade, como eu gosto, com os ilustradores. E a maior parte deles eu fui roubá-los aonde? Ao combate. Ou seja, quando eu me transferi, digamos, de armas e bagagens para o Independente, continuando a fazer o combate, à noite e aos fins de semana, a verdade é que levei uma boa parte dos ilustradores comigo. E, portanto, o Independente ganhou uma espécie... Portanto, o anterior diretor de arte, o Jorge Colombo, já tinha saído, já tinha ido e migrado para a América há um ano atrás. Portanto, eu não tive que expulsar ninguém do... Enfim, não foi bem assim, mas, no geral, houve ali uma espécie de espaço branco, vazio, de ilustração no Independente, entre a saída dele e a minha entrada, mas, de alguma maneira, aquilo que eu fiz foi dar ao Independente uma onda de ilustração, digamos, uma linha de ilustração completamente oposta àquilo que tinha sido a matriz do jornal. E, de alguma maneira, aquilo que eu levei para o Independente era um corpo estranho para o jornal. No entanto, havia uma... Havia uma liberdade e havia uma tolerância em relação às artes visuais e à ilustração que fazia parte também da matriz, se quisermos, ideológica e estatutária do jornal, que permitia que isso acontecesse. Mas, na realidade, se formos a pensar bem, os ilustradores que eu levo para o Independente e que são do combate são, de facto, muito fora daquilo que era, digamos, a ideologia e o registro jornalístico do jornal. Se não vejamos. Um dos ilustradores que já tinha estado na primeira fase do Independente era o Pedro Cavalheiro, que eu pus a ilustrar fé diverso, portanto, casos de bricabraque da sociedade e que ele fez durante alguns anos, sendo substituído depois aí a meio da década pelo Nuno Saraiva. Talvez um dos mais impressionantes e mais espetaculares ilustradores era o Pedro Aval, que hoje tem uma carreira como artista plástico, pintor, mas que era com os seus acrílicos de tamanho gigante, justamente tinha um tamanho A2, retratava uma, digamos, uma mal-estar muito suburbano, de alguma maneira uma espécie de refluxo daquilo que tinham sido aqueles tempos um bocadinho ilusórios do preque e da democracia e, portanto, o Pedro Aval de alguma maneira dá o retrato daquilo que é o reverso da medalha e de uma espécie de normalização social e política, obviamente de um traço ou de uma direção política contrária àquilo que tinham sido o espírito dos anos 70. O Paulo Portas chamava a estas ilustrações negroides, mas nunca, assim, nunca tive, quer dizer, publicávamos tudo, não havia problema com isso, mas, no fundo, no fundo, eles estariam mais confortáveis, obviamente, com a linha clara e vá lá com alguma elegância formal do Jorge Colombo ou até da Fernanda Fragateiro, que foi ilustradora do jornal também, portanto, havia alguma estranheza nisto, mas funcionava. O Fonte Santa também, portanto, eu apreciava nesta altura ilustradores com muita densidade pictórica, gráfica, técnicas geralmente pesadas, neste caso, gouache, mas sobretudo o acrílico. Mais tarde, depois, vim a evoluir nesta ideia, nesta perspectiva, mas eu gostava de ilustrações vibrantes, muito fortes, muito agressivas. Mas, sem dúvida, para mim, que o ilustrador com quem eu mais gostava trabalhar era este. Eu julgo que ele é professor nesta escola, ainda. Eu tinha, digamos, uma espécie de equipa, não é? De Dream Team no Independente, que veio do combate. Era Alice Cheirinhas, era o Fonte Santa, era o Pedro Amaral, era o Gonçalo Pena, mas este era, para mim, o ilustrador mais fascinante de todos eles. E, para mim, seguramente, o melhor ilustrador editorial da década de 90. Pelo quê? Pela sua originalidade? Nos outros ilustradores, nós víamos sempre a cauda, víamos sempre o rasto, as influências de ilustradores estrangeiros, até, muitas vezes, de formas artísticas, como no caso do Pedro Amaral, de pintores naíves africanos, por exemplo. Ou seja, havia sempre uma ligação. Mas, no caso do José Eduardo Rocha, isto parecia não vir de lado nenhum e não ir para lado nenhum. Porque, de alguma maneira, quando ele deixou de ilustrar, ele só deixou de ilustrar na imprensa, porque há muito pouco tempo tive a oportunidade de ver os cadernos dele de storyboards para as óperas e para as peças musicais e ele continua a fazer isto. Mas, de facto, era uma espécie de ET gráfico plantado ali em plenos anos 90, feito de escantilhões, de centenas de escantilhões, de uma erudição superlativa, que ele, aliás, jogava em competição com outro amigo e colega e também professor aqui, em tempos, o Gonçalo Pena. Havia uma espécie de rivalidade entre eles engraçada, sendo graficamente muito diferentes. Mas, portanto, o José Eduardo Rocha, uma coisa que eu chamava de uma figuração neopop, digamos, convocava toda a espécie de coisas com os seus escantilhões. Desde a banda desenhada, e estamos a ver ali aquela figura que é uma das personagens, um dos maus, um dos vilão do Tintin, até referências à pintura clássica, à música, como acontece, por exemplo, nesta ilustração, que eram paginadas de uma forma relativamente cordata, portanto, não havia, digamos aqui, uma interação. Portanto, nesta altura, eu era, sobretudo, um diretor de arte de grandes ilustradores, de bons ilustradores, mas mexia pouco com eles. E isso depois veio a ser uma coisa que eu comecei a fazer mais tarde, ainda no Independente, diga-se, mas aqui, basicamente, o que eu fazia era escolher muito bem. E depois eles, obviamente, seguiam, naturalmente, davam um livre curso ao seu talento. E eu limitava-me a paginar isto com a maior sobriedade. E, portanto, as ilustrações, basicamente, eram retângulos ou quadrados metidos, encaixados no meio do texto. Mas, alô? Bom, como é que ele fazia isto? ele desenhava a tinta da China, aplicava tramas mecânicas autocolantes, tirava fotocópias, a preto e branco, e depois pintava-as com marcadores, vulgaríssimos marcadores, canetas de feltro, muitas delas com cores fluorescentes, que tornam a reprodução quase impossível, com qualidade. óculos de cores, até acertar, e, portanto, era isso que ele me apresentava como um original. São, de facto, trabalhos muito perecíveis, muito efêmeros, do ponto de vista técnico, mas são, de facto, ilustrações extraordinárias. Como eu disse, sobretudo pela sua originalidade e frescura. No entanto, a maior parte das pessoas do Independente, a começar pelo subdiretor gráfico que eu tinha na altura a trabalhar comigo, não gostavam muito dele. Havia qualquer coisa de infantil e de amador nisto, naifo nisto, que pintava, baralhavam poucas pessoas. Uma das peças mais engraçadas que está na exposição são estas cinco gravatas. Do ponto de vista gráfico, não têm particular interesse, têm interesse por uma relação que têm comigo e de uma relação, digamos, entre ilustradores e diretor de arte. São feitas, alternadamente, pelo Pedro Amaral e pelo Fonte Santa, paginadas, como vocês estão a ver, são ilustrações de crónicas do Domingos Amaral e saíram em cinco semanas consecutivas. E são o quê? Portanto, o que vemos nas gravatas são ilustrações do tema. No entanto, só vinha saber mais tarde, vejam só a cegueira que nós podemos ter, só mais tarde é que vinha saber que era uma brincadeira comigo, porque eu na altura andava sempre de gravata, de camisa e de gravata, e com umas gravatas muito exuberantes, não aquelas exatamente. porquê é que se estão a rir? Por causa das pilas. Bom, não eram as minhas gravatas, mas eu trazia umas gravatas assim, neste género, e portanto, eles resolveram brincar comigo, mas eu só soube mais tarde, só percebi a história, vejam só, mais tarde. ficou como um caso curioso desta relação estreita que eu tenho e tinha com os ilustradores. Outro caso interessante, o Pedro Amaral, a certa altura, e já em deriva para a sua carreira e trabalho de pintor, começa a fazer ilustrações em tela, a pintar a acrílico sobre tela, o que nos dava um embaraço terrível, porque aquilo não cabia no scanner, tinha que ser fotografado em 3D, que era, de facto, um estorvo e um acréscimo de custo para o jornal na altura. Mas eram, de facto, belíssimas. Ele fazia estes compósitos, de que este, aliás, é bastante simples, só tem duas cenas, digamos, mas ele fazia às quatro e às cinco e depois, na sua pintura, o que ele fez, sobretudo, foi isso. recompilando os imaginários, sobretudo, do leste e da União Soviética e da China, ele apresentava ilustrações, geralmente, decompostas com várias cenas que, de alguma maneira, faziam uma espécie de narrativa ou de narração do tema, do texto, mas que eram, de facto, espetaculares, eram fantásticas. mas resultavam objetos estranhos. Há dois na exposição e este é um deles. Tudo isto prateado, enfim, irreposível, obviamente, não se consegue reproduzir isto como deve ser. Outro dos, que não fazia parte, digamos, do time inicial, mas outro dos ilustradores que trabalhou bastante no Independente foi o Vasco Colombo, aliás, irmão do primeiro diretor do jornal, o Jorge. Estas ilustrações, feitas a pincel, muitas vezes, portanto, a tinta de China, ou geralmente àqueles pincéis, marcadores que têm pincel como o estombo, eram feitas de uma forma muito curiosa. O Vasco é um tipo extremamente virtuoso, praticamente não precisa desenhar a lápis, desenha diretamente a tinta e tinha mais ou menos esta rotina comigo. No dia do fecho e duas ou três horas antes do jornal ou destas páginas terem que fechar, ele telefonava-me, discutia a ideia, eu dizia-lhe o que era o texto, ele discutia a ideia ao telefone logo a seguir e depois, das duas, uma, ou ficava em casa a fazer o desenho e aparecia lá uma hora depois ou muitas vezes e para grande irritação minha, irritação que era sobretudo inveja, ele plantava-se lá numa das mesas da paginação, da sala de paginação e em meia hora fazia a ilustração e ia-se embora. Portanto, via o tema, lia o tema, o texto, fazia a ilustração e depois ia à sua vida. eram geralmente ilustrações a preto e branco, não eram muito variadas, digamos, na figuração, mas era extremamente rápido e assertivo nas ideias. Outro caso interessante de trabalho de uma ilustradora, Alice Cheirinhas, que em meados da década de 90 começa a trabalhar numa técnica graficamente muito impressiva, muito expressiva também, que é a carta à grater, ou secretos de bordo, ou, enfim, gratage, tanto que é sobre uma cartolina estocada a preto, eu julgo que já todos vocês fizeram uma vez isso, nem que seja em outros anos e outros tempos da vosso percurso escolar, que é, com um estileto ou um x-ato, gravar, riscar, digamos, sobre uma cartolina estocada a preto. São miniaturais estas ilustrações, são muito pequeninas, assim, deste tamanho, e revelam um trabalho conceptual muito interessante, muito raro também, na ilustração, e que se aproxima, digamos, de uma forma muito interessante, do cartoon. Na maior parte dos casos, aquilo que ali se faz são comentários, comentários políticos, sociais, inclusive ao próprio establishment artístico, portanto, digamos que há uma crítica, geralmente corrosiva, a realidades que estão próximas do seu universo de artista plástica, e, portanto, ela leva isso para estas ilustrações. Eram muito apreciadas, sobretudo, na segunda metade da década, e ela fez algumas centenas delas para o jornal. E aqui temos um exemplo ainda relativamente inicial das Girls do Nuno Saraiva, que são, digamos, um tema recorrente, para não dizer obsessivo, mas muito agradável, do trabalho de ilustração do Nuno Saraiva, aqui numa, portanto, vendendo-se completamente ao capital, neste caso, o capital, que era o suplemento de economia do independente. Ou, no mesmo suplemento, uma série de ilustrações extraordinárias do Alan Corbel, um artista francês, bretão, que esteve em Portugal durante muitos anos, está, desde há alguns anos, a dar aulas num instituto, numa escola chamada Mica, em Baltimore, nos Estados Unidos, a dar aulas de ilustração. E esta é uma série, estas duas ilustrações fazem parte de uma série extraordinária. São feitas a lápis de cor. e isto para mim é, digamos, paradigmático de uma coisa que parece nunca dar certo. Ou seja, o lápis de cor parece uma técnica pobre, pelintra, daquelas que a gente, pronto, que as crianças fazem. Parece não ser expressiva, a não ser pelas piores razões. É uma técnica que dá facilmente curso ao naturalismo, ao verismo, uma coisa parecida com a realidade. parece que o lápis puxa para isso. Não é verdade. E este é um exemplo fantástico e para mim inesquecível de uma técnica relativamente modesta, se quisermos, mas que pode dar um resultado gráfico muito interessante. Obviamente que a escola gráfica, visual do Alan Corbel não é a nossa. Ele é outro ET, digamos, que aterra em Portugal e traz de facto uma cultura gráfica que nos é estranha e que até demorou algum tempo a entranhar-se, diga-se, mas de facto com qualidades plásticas, poéticas, se quisermos, gráficas, de facto impressionantes, em muitos registros, não é? Do qual eu apresento este aqui agora, embora a gente o vá ver mais à frente. Foi no Capital também que eu comecei a trabalhar mais intensamente com o André Carrilho e eu apanho o André Carrilho da transição do acrílico para o digital, embora sempre com uma componente de desenho manual e estas capas são extraordinárias porque ainda hoje o Carrilho que toda a gente aqui conhece seguramente de carreira, pelo menos, de obra, o Carrilho tem uma avença com o Diário Notícias. E o que é que ele faz que pode o Diário Notícias? Faz isto. Mas ele desenha os bonecos inteiros, ele desenha as figuras inteiras e depois, obviamente, fica ao critério do diretor da arte e do editor cortarem-nas de alguma maneira. O que é que acontece geralmente? Embora o registro mais cartunesco dele obriga que a cena seja mais completa, a verdade é que no geral há uma espécie de respeitinho pelo trabalho do ilustrador e, obviamente, geralmente, o desenho aparece inteiro, quase como o artista fez, e, portanto, não há, digamos, nenhum corte, não há nenhum risco. O que acontecia aqui era um bocadinho diferente, aliás, completamente oposto. E tinha sido combinado entre nós, diretor de arte, ilustrador. e, obviamente, que a segurança gráfica do carril permitia tudo isto. Esta ilustração, que é, e saíram dezenas delas assim, que é a capa do suplemento, ele desenha exatamente assim, ou seja, não há mais cara, não há mais corpo desta figura, não há mais nada. Talvez um milímetro ou dois para cada lado. portanto, ela é paginada pelo ilustrador. E esta também é uma das minhas preocupações que se vai acentuando com os anos. É dar aos ilustradores a capacidade de serem os seus próprios designers, os designers das suas ilustrações. E, depois, tem uma espécie de corolário na leia, mais à frente, nós vamos ver. Há outra razão para eu ter esta ilustração aqui. Foi o primeiro prémio que eu ganhei numa coisa chamada SND, Society for News Design. É uma espécie de salão americano, anual, das melhores artes visuais, em várias categorias, desde a fotografia até à infografia e à ilustração e ao grafismo, de jornais e suplementos de jornal de todo o mundo. E é o meu primeiro prémio, obviamente, que muito à custa aqui do André Carri. Obrigado. Ligado ao Independente, passei também por uma revista chamada Icon, onde a minha direção artística, de facto, era dividida por mais uns potentes, desde o editor, que está aqui presente nesta sala, o João Paulo Cotrim, até à própria diretora da revista, a Paula Ribeiro. era uma revista que tinha a ilustração no ADN, mas não era apenas no diretor de arte ou no design. Era transversal a toda a revista. E temos aqui algumas ilustrações extraordinárias dessa revista, que teve uma vida muito curta. O Pedro Burgos, que trabalhava com uma técnica fantástica, que tinha resultados ainda mais extraordinários nas bandas desenhadas que ele fazia assim, que era desenhar a preto sobre uma folha branca, tirar fotocópias em papéis de cor e depois recortá-las e remontar a ilustração sobre uma base de preto no branco com camadas, que aqui não se conseguem ver bem, com camadas de papéis. Portanto, o que estamos a ver ali não é pintura, nem analógica, nem digital, são fotocópias em cor iguais, digamos, àquilo que está embaixo, à matriz. ou uma das extraordinárias aguarelas do Alan Corbell, ou ainda uma fase de transição muito interessante do João Fazenda, em que ele está, ele, que vem da banda desenhada, digamos, não é provavelmente um desenhador clássico de banda desenhada. Mas, apesar de tudo, o traço era dominante no seu trabalho, inicialmente, e ele está a libertar-se disso como ilustrador. Portanto, começa a trabalhar com manchas e as manchas definem volumes. E, em 2000, é mais ou menos a altura em que ele faz essa transição. a sair do independente, a preparar-me para fazer o ateliê Silva Designers, eu aceito uma encomenda do jornal público para desenhar dois suplementos, o Y e o Mil Folhas. não vou falar aqui do Y, que é, aliás, o sobrevivente destes dois, e que é, de facto, um suplemento espetacular, ainda, e era na altura também, mas não tinha, não ligava muito à ilustração, era, sobretudo, fotografado. Naturalmente, vivia das extraordinárias fotografias que as editoras discográficas e as distribuidoras de cinema lhes passavam. E, portanto, a ilustração não tinha, de facto, muito a ver e eu o dediquei, sobretudo, ao Mil Folhas, que era um suplemento gémeo do Y, portanto, saiu ao sábado e que tratava de outras artes, geralmente, mais eruditas e foi pensado, graficamente, como um suplemento para ilustração e para ilustradores. E foi o único trabalho na minha vida que eu fiz pensar dessa maneira. Bom, e quando eu faço as primeiras maquetes, eu vou à procura de ilustrações que, de alguma maneira, eu queria que fossem, que dessem o tom a estas capas. Estamos a falar de 1999. Não foi há muito tempo assim, mas vocês nem imaginam a dificuldade que era fazer capas. Portanto, eu queria todas as semanas fazer uma capa ilustrada. Mas o que eu estava habituado a fazer e os ilustradores eram ilustrações fantásticas para plantar no meio de um texto ou ao lado de um texto ou numa página inteira ao lado de um texto. O que estávamos a falar aqui era de pósters. O que estávamos a falar aqui era de um cartaz, de uma ilustração de cartaz que tivesse uma síntese gráfica e uma qualidade metafórica e matérica, pictórica, que fosse, de facto, impressionante. E, portanto, eu estava com muito medo porque eu não estava a ver ninguém, apesar dos belíssimos ilustradores que tínhamos, não estava a ver como é que eu conseguia resolver isto todas as semanas sem falhar. Então fui buscar uma ilustração que apanhei de um jornal americano, do Arthur Spiegelman, que me parecia ser digamos a ilustração o arquétipo, se quiserem, portanto, uma matriz interessante para trabalhar. Portanto, depuração gráfica mas ao mesmo tempo uma metáfora, uma ideia, um conceito muito forte para depois poder trabalhar a tipografia de uma forma muito solta e nunca repetida no suplemento. E lembro-me perfeitamente da conversa que eu tive quando apresentei o projeto. O diretor do jornal eu apresentei várias maquetes daquele género e a pergunta que ele fez foi isto. E eu disse que sim, que tínhamos. Mas não tinha nada à certeza que isto ia dar certo. O que é que eu pensei? Bem, vou arranjar uma equipe aqui de craques, de ilustradores, de técnica pesada, de acrílico e que me resolvam isto. não mostrei aquela capa de maqueta a ninguém. Curiosamente, estas coisas às vezes acontecem, a primeira, o primeiro número do mil folhas que está ali do lado direito tinha, de certa maneira, uma ideia graficamente semelhante ou equivalente àquela do Art Spiegelman feita pelo André Altria. Agora, parecia-me que tinha feito uma emenda naquele lado do primeiro. Mas não, é uma tomada que está ali. Não é? Parece que alguém pôs ali um quadradinho que se enganou na letra. Bom, para... E, portanto, isto foi o princípio de uma cavalgada fascinante de capas ilustradas do mil folhas até para aí a princípios de 2002 quando fui despedido do Y do mil folhas por falta de verba, não por incompetência. Esta é talvez uma das... É a ilustração que eu mais gosto. Felizmente não tive que a comprar, foi-me oferecida, porque muitas dessas ilustrações que eu vou mostrando, originais, eu depois recompro aos ilustradores, geralmente em blocos, em séries, e, portanto, os ilustradores vendem o seu trabalho duas vezes, depois eu gasto outro tanto nas molduras, aqueles dourados e prateados todos, portanto, a brincadeira fica cara à coleção, mas esta ilustração de facto é fascinante para mim, é uma ilustração do André Letria sobre o Sade e sobre a prisão dele na Bastilha, e, portanto, tem tudo para mim, tem tudo, tem a homogeneidade gráfica, que aqui está quase no limite, tratando-se de uma impressão em jornal, aqueles vermelhos todos fundem-se um bocado, mas uma ideia tão simples como esta, uma torre fálica, digamos, que faz a curvatura de um pênis, e aqui a questão da alusão sexual não é, nem sequer é determinante, ou seja, é determinante para esta ideia, mas não é isso que faz dela uma boa ilustração, mas, de facto, a concentração disto tudo é extraordinária, e depois eu limitava-me sempre de formas muito variadas a escrever o texto, muitas vezes de uma forma até muito pequenina, vejam só, ali aquela linha de texto que está ali em cima a cortar a zona da ilustração. Isto era um trabalho de pastelaria gráfica que eu tenho muitas saudades. A maior parte destas capas depois foram, de facto, fizeram parte de uma resma de prémios que o público ganhou em 2001, relativas a 2000, foram só 26 prémios nesse ano, 30 para o público, 26 para o Y e para o Mil Folhas. O Mil Folhas apanhou 20 ou 22 dessas 26, de facto, foi uma fartura como nunca mais me aconteceu. aqui uma... o André Carrilho é conhecido sobretudo como um caricaturista extraordinário, mas ele faz outras coisas, faz banda desenhada, faz cartoon também, mas também faz ilustração. Enfim, sem forçar muitas separações entre géneros, no caso do Mil Folhas, ele fez algumas destas ilustrações espetaculares e vejam como é que eu paginava isto. Olhem só o luxo num jornal tabloide que gasta uma página inteira com uma ilustração e com o texto todo arrumado para aquele lado. Nunca mais voltei a ter uma oportunidade destas de enganar um jornal inteiro. Era de facto e foi sempre a maneira como eu trabalhei a ilustração, sempre em tamanho grande, viram obviamente alguns crópses no tempo do Independente por outras razões, mas a minha preocupação era esta de dar de facto espaço. E este é um exemplo notável disso. Tive que regatear com a editora Alexandra Lucas Coelho na altura exatamente esta questão. tínhamos um dossiê sobre o jazz em Paris e ela ia fazer nestas duas páginas uma caixa sobre esse tema. E eu disse tínhamos aqui uma oportunidade de fazer um belíssimo trabalho gráfico com o carrilho mas eu não queria texto. E houve ali uma espécie de braço de ferro entre mim e ela que ela felizmente aceitou e portanto o artigo a caixa do dossiê sobre caixa é digamos uma expressão de digamos um aspecto lateral um foco qualquer geralmente de dimensão de um texto mais pequeno sobre um tema principal. E portanto ficou reduzida aquela linha que está ali em cima que funciona como título e como entrada como lido ou chapéu do artigo. Portanto não há artigo ou seja nós não viramos a página e vemos o artigo a seguir. Não. O artigo é exatamente isto. claro que não tive muitas oportunidades de fazer coisas destas nem no público nem lá de nenhum. E logo no público que ainda hoje é um jornal super maçador com imenso texto e sempre foi sempre teve essa matriz. Mas esta foi digamos uma exceção. Eu disse-vos que a Torre da Bastilha do SAD era a ilustração que eu mais gostava no Mil Folhas. É verdade. mas a página a capa do Mil Folhas que eu mais gosto é esta. E também foi um bocadinho suada. É completamente quase toda branca e ela veio numa ilustração que não era bem assim. Era assim. E eu telefonei ao ilustrador e perguntei-lhe Luís Lázaro achas que chateavas se eu pegasse apenas na coroa de espinhos e a pusesse inteirinha na capa sem mais nada. Eu não tinha muita confiança com ele nessa altura e portanto às vezes estas negociações com os ilustradores não são fáceis. Mas prometi-lhe uma cenoura que era e depois eu lá dentro no dossier ponho a ilustração inteira. E portanto e assim foi. Ele aceitou isto foi ao telefone aceitou e eu fiz aquilo que é para mim talvez a capa mais bonita mais elegante do Mil Folhas que eu fiz durante aqueles dois anos. Aqui está uma outra capa dele e vejam que a tipografia não tinha norma. Aliás isso tinha-me sido pedido no briefing porque fartos de monotonia gráfica e de esquematismo e de livre estilo estavam eles. Isso era o que eles tinham nos suplementos anteriores. E portanto devido a alguma desorganização gráfica e mental que eu tenho de raiz isto parecia ser digamos parecia ser a receita e o homem ideal para fazer isto que é estas pequenas variações de tipografia ao longo das semanas. Portanto nunca havia uma capa igual a outra. Uma capa do Fazenda. Por esta altura eu tinha abandonado até por exaustão a geração acrílico e estava a trabalhar claramente com artistas digitais como o Carrilho como o Lázaro como o João Fazenda. E estava claramente a trabalhar com mais branco nas páginas. Portanto sempre tive uma dificuldade digamos ou uma obsessão pelo um horror ao vazio não é? Não estava a preencher tudo ainda hoje tenho essa tendência mas aqui no Mil Folhas aquilo que eu aprendi foi a trabalhar mais zeno fiquei mais zeno com o branco. Uma outra capa do Mil Folhas que é também para mim exemplar. Por esta altura 2001 quando um diretor d'arte queria um retrato bem feito a quem é que telefonava ao Carrilho. A maior parte dos ilustradores fugia a sete pés de fazer retratos do que quer que fosse ou de quem quer que fosse até porque geralmente não ficavam nada parecidos. Ou então ficavam num registro super académico que nós obviamente também não queríamos. E portanto havia um déficit claro em Portugal de ilustração de retrato como género mas um género nobre. Hoje a informalidade do desenho e da ilustração permitem que coisas que seriam horríveis há 10 ou 15 anos atrás hoje sejam perfeitamente passáveis modernas e interessantes. Sobretudo no registro digamos naturalista de retrato por exemplo. Mas nesta altura isso era completamente inviável e portanto eu tentei convencer um ilustrador editorial a fazer retratos e foi o Fazenda e o Fazenda não quis tive que o convencer muito para ele fazer o seu primeiro retrato no Mil Folhas que depois deu origem a dezenas literalmente dezenas de trabalhos de retrato que ele fez para mim e para outras pessoas com um registro rico que não é uma caricatura mas que ainda assim tem uma personalidade gráfica autónoma do próprio retratado e esta foi a primeira que ele fez no princípio de 2002 e duas semanas depois de terem vindo os resultados do SND em que o público tinha ganho 30 prémios o sexto melhor jornal do mundo nesse ano em matéria de prémios no SND americano e desses 30 26 serem digamos da minha responsabilidade eu sou formalmente despedido do Y do Mil Folhas mas não fui para muito longe limitei-me a mudar o lado da bancada de trabalho e passei a trabalhar durante mais de dois anos na revista pública por essa altura também andava órfã de direção de arte e como ainda dava dinheiro porque tinha páginas com anúncios bastantes ainda nessa altura portanto poderia dar-se ao luxo de ter um diretor de arte exclusivo portanto tive dois anos como diretor de arte de dois suplementos de fim de semana sexto e sábado e depois mais dois anos como diretor de arte da revista de domingo portanto nunca cheguei a fazer o jornal mesmo o caderno principal e portanto vou mostrar aqui alguns trabalhos da pública a começar por este excelente trabalho do Fazenda onde ele já domina completamente este registro de negativo e positivo de pinceladas com que ele acentua enfatiza volumes formas mas reparem de uma forma completamente assimétrica portanto ele usa a linha também mas de uma forma digamos perfeitamente livre e fazendo uma coisa que é muito difícil é uma coisa que associou à matemática que é pensar no vazio estes jogos de claro escuro que não são fáceis que não são visíveis quando nós pensamos numa situação quer dizer desenhar quatro figuras que interagem entre eles não nos dá automaticamente uma leitura ou uma visão deste jogo de xadrez que ele faz aqui portanto isto é digamos uma espécie de talento matemático que eu por exemplo como ilustrador nunca pratiquei e seria completamente incapaz de fazer ou esta dupla página de abertura isto aqui já não era já não era o mil folhas na revista eu já tinha uma abertura geralmente generosa como é nos magazines e depois o texto continua mais à frente de uma forma geralmente mais pobre e contida mas as aberturas de dupla página geralmente eram espetaculares aqui está uma delas com uma ilustração do Alex Gosblau o Alex Gosblau não gostou nada da seleção de ilustrações que eu fiz para esta exposição particularmente desta ele diz que isto era uma fase inicial do trabalho dele em photoshop e ele acha isto tudo muito imperfeito aliás quando a viu na exposição começou a pôr-lhe perfeitos que eu não consigo ver esta é uma questão quando nós fazemos comissariado quando nós escolhemos a obra dos outros para uma seleção para uma coisa qualquer é um dos problemas que se põe sempre é parece que muitas vezes os interesses não são nada paralelos nem coincidentes até são opostos aquilo que os ilustradores pensam do seu trabalho para mim às vezes é um mistério porque tenho a sensação de que eu é que estou certo não, não eu é que sei o que é que tu fizeste bem é suposto eu saber o que é que tu fazes melhor mas raramente coincide é engraçado raramente e só por benevolência deles e até por exaustão é que eles me deixam às vezes fazer as escolhas que eu faço mas é curioso que o autor olha para isto e diz é pá isto é pá isto é muito mau eu continuo a gostar disto continuo a achar isto fantástico ele já não faz nada assim mas eu continuo a achar isto extraordinário e obviamente que deu uma bela dupla página mas mas é engraçado são são histórias diferentes que nós lemos aqui sempre meio dia e vinte opa isto está quase no fim não, não está ok vou acelerar outra situação rara esta é daquelas se nós quisermos independente do resultado gráfico se nós quisermos condensar o trabalho de um diretor de arte ilustrador está aqui neste caso revista pública quatro páginas sobre o Michael Jordan o que é que faz um diretor de arte nesta nesta situação telefona ou avisa o editor de fotografia que trabalha umas bancadas mais à frente pá precisa de duas fotografias boas do Michael Jordan depois ele manda eu abro no computador escolho com o paginador com o designer uma abertura com uma fotografia mais gráfica do tipo depois mais uma pequenina lá mais à frente isto geralmente é a rotina de um diretor de arte de um magazine semanal mas havia semanas em que eu na pública estava muito bem disposto e descontraído eram raras e esta foi uma delas e pensei assim bora lá fazer alguma coisa diferente então nada de fotografias deixamos os fotógrafos sossegados e vamos lá pensar o que é que devemos fazer com isto tenho quatro páginas tenho um artigo que é curto depois tem que haver os ingredientes têm que estar certos e preciso obviamente de um tipo bom para fazer isto e o tipo bom para fazer isto naturalmente era o André Carrilho telefone-lhe e digo-lhe preciso de um Michael Jordan assim, assim, assado e ele diz assim, assim, assado ok é diferente de eu telefonar ao André Carrilho e dizer olha temos aqui uma matéria sobre o Michael Jordan que gostava que fizesse aí um retrato dele está bem? uma coisa ok e depois ficar à espera que ele mandasse um tipo assim a bater a bola no chão com os braços abertos obviamente que eu não conseguia fazer isto ou seja esta ilustração este retrato foi combinado ao pormenor eu disse-lhe exatamente as medidas que tinha portanto, paginei primeiro a matéria o texto e depois vi o espaço que tinha livre disponível dei-lhe essa proporção e disse-lhe atenção o tipo tem que estar muito apertadinho porque eu vou-lhe cortar atrás alguma coisa e cá está ele não tem a parte de trás desenhada se eu quisesse por qualquer outra razão pô-lo inteiro não tinha portanto, ele desenhou exatamente isto e atenção o tipo não pode estar a fazer nada com a bola ele tem que ter a bola agarrada ao corpo e portanto é um daqueles casos de ligação de inteligência digamos recíproca entre um designer ou um diretor de arte e um ilustrador e é isto que pode fazer com que o leitor mesmo enfim menos avisado possa olhar a peste das páginas e achar que há aqui qualquer coisa de interessante ou seja há uma fuga uma quebra uma disrupção com a rotina com aquilo que é normal nós vermos nunca fiz toda a minha vida fiz coisas destas sobretudo nos últimos anos sempre todas diferentes não se pode fazer isto todas as semanas obviamente esta ilustração tem cerca de 80 cm de tamanho no seu tamanho natural talvez eu não conseguisse se dessem mais duas páginas fazer o tipo quase do tamanho que ele tem não estes gás são muito altos também mas de qualquer modo está aqui se quisermos condensado aquilo que é uma relação estreita íntima e um entendimento também mais fino daquilo que é o trabalho de um diretor de arte aqui mais um um estándar do Nuno Saraiva e duas ilustrações de uma rubrica relativamente modesta que aparecia no final da revista do Daniel Lima e estas ilustrações são extraordinárias para mim são de uma beleza quase como eu costumo dizer tóxica são lindas de morrer tão lindas de morrer e era isto que ele andava a fazer naquela altura que eu lhe pedi expressamente para ele me usar uma paleta de cores um bocadinho mais agreste ou pronta mais contrastada mais primária porque ele usava ele fazia isto em cores ainda mais suaves mais pastel então eu pedi ao Daniel Lima que usasse as cores primárias um amarelo um vermelho um azul e quase toda a série que ele fez de várias dezenas de ilustrações são feitas desta maneira sobre um tema que para mim era relativamente não direi desagradável mas desinteressante que são aquelas rubricas e temas sazonais que se repetem em todas as revistas femininas que é o bronzeador no verão e as constipações no inverno isto sucedia sempre assim mas de facto as ilustrações são umas pequenas joias gráficas que apareciam nestas páginas de saúde depois vem a revista Ler que eu trabalhei também durante uma série de anos com alguns ilustradores interessantes esta em particular a Patrícia Romão que teve uma vida ainda ilustra mas neste género neste registro teve uma vida muito curta de poucos anos mas onde ela conseguiu grafar uma coisa que é muito interessante que é uma espécie de mal-estar existencial estamos a falar aqui de princípios do século à volta das relações humanas da precariedade da volatilidade das relações humanas sobretudo afetivas amorosas e ela consegue dar isso das suas ilustrações que foi fazendo para jornais e revistas também para a revista Ler com estas personagens que estão digamos a fazer uma espécie de pausa de tempo de espera e à espera quase que o leitor há sempre alguém a olhar para o leitor um deles está sempre a olhar para o leitor à espera que o leitor decida fazer qualquer coisa é muito interessante e até perturbador a lógica a concepção e o grafismo nestas ilustrações da Patrícia Romão aqui temos uma sessão de vários ilustradores o André Ruivo que nós já conhecíamos do combate aqui o carrilho numa versão light que eu aprecio bastante e novamente o gosblau com uma sequência de cadeiras por esta altura estas aberturas de dossiers a Ler era uma revista muito simpática nisto não dizia era trimestral e portanto não dizia janeiro-março nem abril-junho dizia primavera verão outono-inverno que é uma coisa bonita de estar escrita numa capa logo a seguir ao número e imediatamente antes do ano e portanto alguns ilustradores como o Alberto Faria e o Alex Gosblau fizeram séries sequências de quatro ilustrações exatamente para ilustrar digamos as várias estações do ano que o Pedro Nora e uma sequência de ilustrações também muito interessante em que eu peço ao ilustrador neste caso ao Gonçalo Pena que me retrate os escritores e filósofos do século XVIII que ficaram horrorizados pelo terramoto de 1755 em Lisboa e que o mostrassem ao leitor e tanto eu não queria mais nada senão essa expressão de espanto e horror como vocês sabem um deles já falava em magma terrestre mas a maior parte deles o que dizia era que Lisboa tinha sido punida por ser uma cidade dissoluta uma cidade de vício de crime de pecado e que aqui entre nós de facto era mesmo no século XVIII mas de facto todos eles achavam isto um castigo divino que não entendiam não percebiam como é que tal podia ter acontecido o terramoto o tsunami os incêndios e portanto todos eles digamos mostram esse horror estamos a falar dos grandes vultos literários do século XVIII pintados em tamanho A2 nums soberbos acrílicos dois deles estão também nesta exposição vou-vos mostrar agora o trabalho de uma outra revista a Duf feita já no ateliê e que tem um outro género que eu aprecio também portanto o género de retrato sempre foi uma coisa que me preocupou bastante em criar massa crítica com os ilustradores e hoje podemos dizer que sim que existe ou seja já não é só o carrilho que sabe fazer um retrato há um outro género um bocadinho completamente diverso e que eu acho muita graça que é a ilustração científica na realidade eu não gosto nada da ilustração científica tomo nas tintas para a ilustração científica no entanto é um género que tem um histórico muito interessante em Portugal nos últimos tempos sobretudo graças à ação e aos discípulos do Pedro Salgado e então eu resolvi brincar um bocadinho com isso transpondo a ilustração científica para o universo da ilustração editorial até porque não tinha nem dinheiro nem tempo para pagar às vezes as soluções acontecem pela necessidade não é? na realidade a primeira vez que eu quis fazer isso fui bater à porta de uma ilustradora científica que não só me exigiu um dinheirão que eu não tinha como me pedia o verão todo para fazer aquilo que eu precisava de fazer em duas semanas e portanto o começo não foi muito honroso mas deu origem a uma sequência muito interessante de abordagens que eu vos vou mostrar estamos a falar da ilustração de bicharada ou de plantas que eu regularmente tenho não exclusivamente nesta revista mas sobretudo nesta Aduf que é uma agenda e revista cultural do município de Idanha Nova estas borboletas são feitas pelo Bernardo Carvalho estes passarinhos estas aves são feitas pelo João Fazenda reparem que eu aqui tenho de ter um pulso firme tenho de combinar com ele que quero posso até brincar com algumas das convenções da ilustração científica como sabem basicamente representa as coisas de perfil sempre viradas para o mesmo lado e portanto eu posso jogar com algumas convenções mas obviamente tenho que acalcular que aquele pássaro é mesmo aquele pássaro ou seja tenho que dar alguma confiança ao leitor sobretudo se ele for um bird watcher que depois consegue identificar aquilo que viu na revista pelos binóculos bom mas este género põe à prova também não só a paciência do diretor de arte mas também a preguiça dos ilustradores porque no geral como é que nós fazemos isto imaginem encomendamos isto ao Bernardo Carvalho um dos ilustradores da editora Planeta Tangerina e damos-lhe as fotografias portanto isto são várias espécies de capoeira damos-lhe as fotografias coisas tiradas da net e portanto damos-lhe as fotografias de galinhas e de patos e de galos ora essa picharada o que é que faz? passeia pela relva pela erva e portanto a parte digamos do joelho para cima vê-se muito bem do joelho para baixo nem por isso ora uma pata de galinha é uma coisa difícil de entender não nos é enfim não é que seja completamente diferente das nossas articulações mas não é a mesma coisa ora o que nós vamos ver é que a primeira reação que a gente tem é o estonteante trabalho gráfico do Bernardo Carvalho nas penas enfim toda a figura é de facto impressionante e quase nos esquecemos que ela tem patas e bom isto acontece porquê? porque ele não as consegue ver como não as consegue ver e como não tem nem tempo nem dinheiro da encomenda para se dedicar a isto muito tempo o que acontece é que ele resolve aquilo de uma forma uma espécie de não é um déjà vu mas é uma coisa é um standard que ele tem na cabeça em que uma pata de galinha é aquilo é assim e depois saem verdadeiras atrocidades anatómicas foi sempre uma questão de guerra e de conflito com os ilustradores que é e é um risco para um diretor de arte dizer ah isto está mal desenhado e eles dizem logo o que? mas eu sou um ilustrador isto é uma fantasia não tem que ser a realidade bom obviamente que já ninguém se atreve facilmente a vir-me com esse argumento porque eu tenho a coisa estudada já há muitos anos toda a ilustração todo o exercício de ilustração tem uma disciplina tem uma arquitetura interna tem uma lógica sempre e aquilo que a maior parte dos ilustradores faz a maior parte deles é resistir à tentação de ser infiel a si próprio ou seja de alguma maneira que é ao dravarem o seu registro muitas vezes não é só de uma forma gráfica pode ser conceptual metafórica mas cabe ao diretor de arte ou até a um editor poder digamos policiar no bom sentido essas derivas essas essa descontração esse desleixo ou desmazelo que geralmente não passa de uma espécie de preguiça intelectual que é de pensar como é que funciona uma pata de uma galinha como é que se articula como é que ela anda com aquilo eu não estou a ver aquilo está metido no meio da relva bom há desenhos científicos e técnicos que podem mostrar isso facilmente mas isso dá muito trabalho mas como é que funciona uma pata de galinha e se nós entendemos como é que funciona uma pata de galinha qualquer ilustrador competente consegue ilustrá-la à sua maneira não é à minha é à maneira dele mas como a pata não estava à vista e é uma peça difícil saem assim depois umas coisas uns absurdos que obviamente eu tento não deixar passar até para não ridicularizar digamos este género para científico que eu mostro aqui fui durante três anos diretor de arte da Leia do grupo editorial Leia e tive a oportunidade de fazer algum trabalho interessante de requalificação de design e de ilustração em várias editoras do grupo e em várias séries e coleções de livros sobretudo com uma preocupação afastar o mais possível os designers da ilustração e dos livros ilustrados isto porque desde os anos 70 a ilustração e o design de facto separaram águas e tornaram-se digamos não digo inimigos mas vizinhos muito pouco dados hoje isso voltou à normalidade voltámos aos bons velhos tempos dos anos 50 e 60 do século passado em que o design e a ilustração e a fotografia estão outra vez misturados feitos pelas mesmas pessoas e portanto isso assim para mim está bem mas ao longo dos anos 80, 90 aquilo que se percebia era uma espécie de enxerto tipográfico de enxerto de layout em ilustrações e esse casamento nunca funcionava bem aquilo que eu fiz na Leia foi sobretudo dar aos ilustradores o máximo possível de autonomia para fazerem o grafismo das suas capas e dos seus livros e já agora resolver algumas velhas contas também como a mania que os editores têm de usar pinturas de uma langantana ou do chichorro quando têm que fazer capas de livros para escritores lusófonos moçambicanos angolanos portanto reforçando o gueto e o regionalismo da obra literária e portanto isso foi uma das coisas que eu tentei limpar na caminho e consegui de certa maneira durante algum tempo com o Miyakoto e o Pedro Proença e sobretudo com o António Jorge Gonçalves e com o Ando Jaque aqui recorrendo muito aos livros do planeta Tangerina à Iar Cono à Madalena Matoso e ao Bernardo Carvalho aqui por exemplo requalifiquei uma coisa horrível que eram os livros que estavam a sair da Alice Vieira e que saíam todos os anos alguns destes livros tinham 25 e 30 edições umas capas manhosas mesmo e portanto encomendei o trabalho ao Bernardo Carvalho mas sobretudo encomendei-lhe o trabalho integral ou seja ele tinha que desenhar o logótipo da coleção tinha que desenhar tudo e consegui com isso uma homogeneidade e uma qualidade que não seria normal se eu tivesse posto depois um designer a fazer um trabalho de grafismo por cima da ilustração dele estão aqui várias esta ligação do design este regresso do design à ilustração ou da ilustração ao design pode ser também ilustrada pela coleção BIS feita pelo Rui Belo designer do ateliê Silva Designers que fez larguíssimas dezenas de capas para esta coleção da lei uma coleção de bolso em que ele faz ele não é propriamente um ilustrador convencional mas utiliza todas as ferramentas de desenho desde o carvão do lápis ou até agora aqueles traços inacreditáveis que há no Photoshop nestas novas versões para construir as ilustrações portanto ele faz isso tudo na passada digamos na própria concepção da capa portanto é tudo integral e integrado e aqui estão uma boa parte delas e depois vou-vos apresentar aqui uma série um sortido de trabalhos da Silva Designers mas vou ser muito rápido para termos ainda algum tempo de conversa não vou dizer muito mais um registro que foi bastante interessante aqui em meados da década anterior um bocadinho retro e à volta da ilustração de moda neste caso aqui pela Sofia Dias e que fez uma sequência de capas da revista LX da agenda LX que por esta altura era feita completamente integralmente no ateliê era editada também no ateliê e isto traduz também uma outra coisa que eu privilegio com os ilustradores que é obviamente que tenho muitos amores não trabalho só com um ilustrador mas faço os possíveis durante períodos largos de tempo de trabalhar com poucos ilustradores de cada vez ou seja o mercado é escasso há ilustradores que só ilustram uma vez por mês qualquer coisa e portanto a continuidade de trabalho mesmo que não seja muito interessante do ponto de vista da remuneração é muito importante é muito importante para desenvolver um trabalho para desenvolver uma obra uma das coisas que há à volta do design e da edição é aquele frenesinho aquela excitação de mudar de ilustrador mudar de registro todas as semanas ou todos os meses eu sou completamente avesso a isso sou até bastante conservador gosto que os ilustradores evoluam gosto se possível de assistir a isso na primeira fila da plateia mas sobretudo gosto que eles desenvolvam esse trabalho e que essa evolução se perceba ao longo do tempo portanto as 20 e tal capas que eu fiz da revista até ter que despedir o cliente por falta de pagamento neste caso a Câmara Municipal de Lisboa foram feitas exclusivamente sempre pela mesma pela mesma ilustradora mesmo quando ela às vezes pisava ao risco e me aparecia com umas coisas um bocadinho mais estranhas bom as sardinhas foram das festas de Lisboa foram feitas durante muito tempo no ateliê até que e aqui uma ligeira história até que em 2011 elas se democratizam completamente e agora são feitas aos milhares este ano vão ser cerca de 9 mil 9 mil sardinhas nem ninguém sabe nem a EGEAC nem eu nem sabemos bem como é que aquilo vai ser classificado avaliado organizado o ano passado tinham sido 6 mil já estavam nos limites da máquina digamos da logística e agora são 9 mil e vocês cá alguns de vocês são culpados disso quem é que fez sardinhas aqui? olha para isto muito bem e agora uma série de uma sequência de trabalhos alguns muito ligados ao retrato que eu fui desenvolvendo com alguns dos ilustradores que já vimos antes portanto muitos trabalhos que eu fiz que eu imaginei estavam claramente digamos atrelados ou para não dizer ancorados à ilustração editorial como é o caso por exemplo de um aniversário do Museu da Cidade em que eu me lembrei de podíamos falar de personagens da cidade espalhadas por toda a cidade em faixas e em telas que fossem digamos pessoas comuns da cidade mas que fossem pontuando a história da cidade ao longo dos séculos tivemos depois a opção de escolher uma das personagens que foi e escolhemos o Vítor Paula que esteve pendurado numa faixa lá no ateliê durante uns tempos aqui o André da Loba num registro menos habitual e que nós o forçámos um bocadinho novamente o senhor Maio Pinto o André da Loba num registro bastante curioso também ele é enfim é muito multiforme não é? mas isto é particularmente interessante numa revista a pequit que vocês podem ver e só podem ver se andarem de avião nos aviões da TAP e se levarem uma crianciada mas acho que se pode pedir não é? Ah senhora a espelheira eu quero eu quero uma revista a pequitos o Gonçalo Viana num registro que ele tem vindo a apurar nestes últimos anos e que tem tido muito sucesso nos Estados Unidos percebe-se bem porquê um trabalhinho virtuoso suado como nós podemos ver aqui é um daqueles ilustradores que precisa de tempo para fazer isto não pode haver muitas pressas com este senhor novamente o carrilho a Cristina Sampaio e por último o Nuno Saraiva e já agora uma última coisa que eu vos tinha falado no princípio que é eu continuo a ter uma vida ativa plena de designer de diretor de arte sobretudo de empresário com reuniões telefonemas e e-mails constantes e umas conferências como esta muito agradáveis pelo meio mas nas horas vagas que vocês não imaginam não são muitas faço outras coisas não é de agora mas ao longo do tempo tenho vindo a requintar uma faceta digamos de historiador amador de investigador amador sobre o design e a história do design e sobretudo da ilustração portuguesa e isso tem aqui vários pontos digamos em primeiro lugar a BD Teca de Lisboa que durante alguns anos foi de facto um pólo um farol digamos à volta da banda desenhada e da ilustração e onde eu tive a oportunidade de facto de fazer coisas fantásticas como estes calhamasses estes livros anuais e depois passaram a via nais sobre a ilustração portuguesa e que eram claramente o estado da arte da ilustração editorial daquela época aqui uma mostra também organizada pela BD Teca e pelo Salão em 2004 curiosamente é uma área onde eu não sou muito atuante não é a das posições de ilustração é sempre uma parte um bocadinho difícil para mim o tal livro que eu vos falei há bocado 2009 combate a coleção D que é uma coleção de livrinhos pequenos sobre designers portugueses contemporâneos ou um bocadinho menos contemporâneos estão aqui três que estão aqui também porque foram também grandes ilustradores belíssimos ilustradores e que usaram tal como há bocado eu citei o Rui Belo ou os Planeta Tangerina usaram a ilustração no seu trabalho ofício de designers e por último um blog chamado Almanac Silva wordpress.com que anda muito apagadinho agora mas que tem para lá já umas larguíssimas dezenas de histórias sobre a ilustração portuguesa e na sua versão digamos o último está aqui nesta última imagem e por agora é tudo pelo menos em matéria de imagens e sobrou algum tempo? Sim? Epá bem agora esta última parte foi uma maratona nem imagino bom Boa tarde antes de tudo muito obrigado por ter vindo foi uma excelente apresentação de uma área que não é de facto conhecida por grande parte dos alunos é uma área que passa um bocado debaixo do radar sendo que o produto final é aquilo que chama a atenção do leitor mas é de facto algo essencial para o produto final e para a coerência total das publicações a pergunta que eu ia fazer é ao longo da sua carreira como diretor artístico como lida com questões por exemplo de quando o artigo toca em assuntos ideológicos ou não pronto enfim você escolhe um artista sabendo que vai correr bem teve situações em que pediu uma pessoa para fazer coisas com a qual ela não estava muito alinhada ou que sentia que não que não ia à frente com aquilo houve conflitos não houve conflitos há sempre perigo de conflitos o independente poderia ser digamos o jornal que poderia suscitar mais conflitos na realidade por as razões que eu já falei não eram digamos não eram comuns não aconteciam mas às vezes há situações delicadas por exemplo aconteceram-me na Leia aqui há uns anos atrás numa delas e ao contrário daquilo que tu possas estar a imaginar ou de sinal contrário àquilo que podes estar a imaginar um livro da Caminho História de uma Flor era um livro dos anos 70 da Matilde Rosa Araújo e era uma série de versos sobre o 25 de Abril mas muito datados as ilustrações do livro já nem me lembro de quem eram eram horríveis desinteressantes tratava-se de reeditar o livro e tratava-se de escolher um bom ilustrador para esse livro um ilustrador que salvasse o livro bom lembrei-me do João Fazenda o João Fazenda tinha o registro que podia cortar digamos o delicó doce quase tóxico daqueles versos da Matilde Rosa Araújo sobre a História da Flor do 25 de Abril bom mas eu pensei assim peraí mas o João Fazenda não é parvo ele vai ver que isto é uma chachada é uma chachada revolucionária mas é uma chachada como é que eu vou convencer este tipo bom então o telefonema e a abordagem que eu fiz ao João Fazenda foi super cautelosa tentando convencê-lo de que não lhe ia dizer que o texto era maravilhoso porque não era mas disse-lhe que estava nas mãos dele digamos a salvação daquele projeto e daquele livro ou seja que o livro poderia ser bom para além e apesar daquele texto e portanto com estas cautelas eu consegui anular aquilo que seria uma reação epidérmica imediata dele àquilo e a verdade é que o livro ficou muito bonito e a verdade é que foi também de certa maneira a confirmação daquilo que eu penso há muito tempo a história que se conta é sobretudo a história do registro gráfico do ilustrador o tema interessa-me geralmente menos é aquela história que está ali naquele texto que vocês não tiveram a oportunidade de ler que é o meio é a mensagem portanto eu sou um adepto de facto dessa lógica e dessa máxima e sobretudo dessa prática a história que eu estou a contar naquele livro é sobretudo o trabalho gráfico do João Fazenda e portanto de alguma maneira a ligação disso com aquele texto cria um equilíbrio novo reequilibra as coisas mas já tive algumas negas aliás não sei se foi o Fazenda mas foi alguém assim muito próximo ao Alex Gosblau que se recusaram por exemplo a fazer uns livros de uma coleção da Leia de iniciação o meu primeiro livro de economia o livro do não sei o quê que era e logo por azar o primeiro era feito por um desses economistas de direita que anda aí que é o João César das Neves e quando o ilustrador quando o ilustrador soube quem era mandou-me passear ou seja não queria estar comprometido foi o Alex mandou-me dar uma volta o trabalho acabou por ser feito pelo Tiago Albuquerque mais verdinho nestas coisas da ideologia portanto sem aquele lastro abrilista e portanto lá fez aquilo sem refilar mas sobretudo porque essa questão também não era importante não era tão importante como o Alex portanto digamos que sim que eu tenho que estar atento a estas coisas obviamente que eu também não quero enganar ninguém não é e quando o texto tem problemas bom eu tenho esse trabalho a fazer mas de qualquer modo eu próprio eu próprio bom eu tenho muito boa boca e consigo dar-me bem com Deus e com o Diabo durante muitos anos seguidos mas já aconteceu recusar trabalhos por incompatibilidade ideológica ou política se quisermos não é e fico sempre com muita pena porque eu geralmente acabo por fazer ter uma ligação até afetiva com as pessoas com os clientes que digamos mascara completamente essas questões de princípio ou de ética e isso sempre aconteceu com os ilustradores mesmo no tempo do Estado Novo mesmo muitos dos neorrealistas que alinhavam digamos uma ideologia que podíamos considerar a do PC da época trabalhavam para o Estado Novo também e não era só por necessidade ou por hipocrisia não era claramente uma questão que eles conseguiam separar de alguma maneira podemos depois fazer um balanço final e dizer que aquele tipo apesar de tudo ao fazer aquele livro ou ao fazer aquelas ilustrações daquele jornal estavam a servir digamos aquela ideologia contrária ou não sei o quê mas de facto a ilustração tem também essa qualidade de amabilidade que é consegue ligar pessoas sobretudo mais do que propriamente ideologias mas há casos como estes que eu citei que são delicados não é? Olá boa tarde bom dia boa tarde agradeço agradeço também a sua vinda com o colega o seu colega João Paulo Cotrim que não falou não sei se ele irá falar eu gosto muito também de ouvir falar ok não não eu combinei que ele não abria a boca aqui ok realmente era o dia todo aqui ele fala mais do que eu realmente queria agora falar aqui em termos da ilustração que também foi a temática agradeço por ter transmitido esta ideia da ilustração ilustrador ideia que acho que é essencial a partir destes trabalhos todos foram aqui mostrados que realmente o ilustrador tem que ter ideias eu sendo sou professora de uma cadeira de ilustração infantil e mostrei o tal catálogo os catálogos que foram editados pela Silva de Ilustração Portuguesa e quando mostrei aos meus alunos achei engraçado realmente eles estes são todos ilustradores portugueses não é? não temos um calhamaço e realmente não havia noção e acho que ainda não há bem a noção dos ilustradores que aqui trabalham neste panorama nacional pronto em termos de pergunta mostrei-lhes um texto da Tortúlia que foi escrito por Vicente Ferrer num destes catálogos não sei se recorda desse texto que falava da ilustração como ideia ter as ideias e não propriamente a ilustração ser um desenho que acompanha ou que diz tal e qual o que está no texto e nós tivemos ótimos exemplos aqui de que realmente é preciso ir além daquilo que está patente no texto dentro da ilustração infantil que é uma ilustração narrativa muitas vezes não é? parte da ilustração das narrativas como é que nós poderíamos aqui ligar esta ilustração editorial ilustração narrativa não sei se você está a entender mais ou menos a minha questão eu tenho eu dou uma disciplina anualmente dou uma disciplina de edição de design numa pós-graduação na católica de edição de livros infantis ou de livros para a infância e tem sido uma área que eu tenho dedicado crescentemente sempre a evitei durante muitos anos porque me parecia uma área muito mistificada e muito mistificadora aliás ainda acredito nisso e portanto a ilustração para a infância que a gente costuma dizer ilustração infantil tem uma série de doenças infantis e essas doenças infantis às quais eu sou profundamente alérgico ainda condicionam muito aquilo que se passa hoje em Portugal logo desde o princípio e de começo e obrigado pela sua pergunta porque eu posso pôr aqui um bocadinho de vinagre e ajustar algumas contas é assim a ilustração para a infância ainda está exageradamente tutelada pelo texto pelos autores do texto pelos escritores e poetas que escrevem livros infantis e por uma quantidade inimaginável de gente que gravita à volta da indústria e da arte da edição para a infância e que tem pressupostos pedagógicos que às vezes me parecem muito inconvenientes embora sempre muito bem intencionados todos eles concorrem para uma espécie de academismo conceptual não para o trabalho gráfico porque isso felizmente temos o André Altria e o Pato Lógico e os planetas da Gerina a furarem por sua conta e risco tudo isso mas de facto tudo isso concorre para uma uma coisa uma espécie enfim uma lógica que enfeuda sempre o raio da ilustração não só ao texto e é engraçado ver o que é que as pessoas conseguem escrever desde os editores os escritores obviamente são mais sofisticados mas até mesmo os escritores e sobretudo os editores ou os cronistas que escrevem sobre edição infantil é engraçadíssimo e ao mesmo tempo deprimente ver o que é que eles conseguem falar e comentar sobre a ilustração para a infância tirando a adequação ao tema tirando a qualidade narrativa da coisa não consegue dizer mais nada e portanto isto estamos ainda num estado muito embrionário da leitura da perceção da ilustração para a infância ela está completamente mascarada por uma área extremamente mistificada que obviamente mistura coisas que são delicadas a literatura as crianças e o valor que elas hoje têm na nossa vida que aumentou bastante e portanto e sobretudo aquela compulsão que nós temos para a educação para a civilização dos selvagens que na realidade as crianças são e todos nós já fomos hoje ainda um bocadinho mas de facto toda a literatura infantil mesmo a mais contemporânea parece vir sempre atralada obrigatoriamente a essa preocupação de ensinar alguma coisa e isso é válido tanto para para os livros da Majora dos anos 40 como para os livros dos Planeta Tangerina podemos dizer que as causas e os temas hoje são mais fraturantes são mais interessantes são mais contemporâneos as famílias disfuncionais os gays isto e aquilo a morte ou os fluidos do corpo a verdade é que temos ainda excesso de literatura excesso de conceptualidade e até de retórica digamos em termos de pedagogia na ilustração para a infância e não é fácil a gente livrar-se disso porque todo este pessoal que trabalha nas bibliotecas públicas nas livrarias não sei o que tudo isto concorre para manter uma certa aura à volta disto que devia ser um bocadinho desconstruída portanto eu acho que temos um bom momento parece aliás ao contrário da ilustração da imprensa a ilustração para a infância parece passar um bom momento mas é um momento completamente ilusório porque quem faz livros infantis falo por sua conta e risco em condições quase paupérrimas ganhando o suficiente para sobreviver tendo que fazer tudo e essa é uma das coisas mais fascinantes dos últimos tempos uma série de editores que eram ilustradores sobretudo que se transformaram em editores e são tão bons ou melhores do que as editoras mainstream a promover já não é só ilustrar e a escrever isso já eles faziam bem é a promover a defender a fazer com que os livros sejam vistos e comprados pelo público muito melhor tão bem ou melhor do que as editoras convencionais que obviamente que estão com a corda na garganta e portanto mas a pior coisa que acontece neste país em relação à ilustração para a infância é que quase que não temos infância e não há nada que nos salve disso poderão haver os países lusófonos poderá ser o Brasil mas também sabemos que os preconceitos de língua são muito grandes e portanto muito dificilmente os nossos livros portugueses conseguirão atingir digamos uma escala e umas tiragens que permitam aos editores aos escritores aos ilustradores poderem viver do seu trabalho portanto é um oásis mas é um oásis cercado por resmas por toneladas de licensing tanto de rucas e nodis e coisas assim e Walt Disney que em termos de negócio fazem com que a ilustração para a infância que nós gostamos de falar que já vimos aqui aquela que nós editamos aquela que nós lemos ou compramos para os nossos filhos seja não tenho números mas seja uma minoria mesmo minúscula do negócio da edição de livros para crianças e para jovens também portanto o infanto ou juvenil obrigado há alguma pergunta? então consigo consigo pronto queria perguntar quanto é que custa uma ilustração para um jornal? quanto é que a ilustração para um jornal? ok mas tem que dizer a pergunta pronto queria perguntar quanto é que custa uma ilustração para um jornal? olha nos bons tempos do Mil Folhas eu pagava 200 euros por ilustração dava 40 contos o Carrilho ganhava 50 tanto ganhava 250 tinha uma tabela um bocadinho superior sempre houve esta psicose da tabela eu sempre fui contra as tabelas sobretudo no design mas na ilustração ela resultava sempre muito confortável e portanto a gente paga praticamente tanto a um grande ilustrador como a um jovem promissor e portanto essa é uma primeira distorção do pobre mercado e do pequeno mercado que nós temos mas portanto por exemplo no independente nos anos 90 eu pagava 25 contos portanto façam as contas há goterros bom qualquer coisa como 100 100 euros 125 euros bom o que é que se paga hoje? paga-se a mesma coisa claro que depende dos projetos aquela bicharada que vocês viram ali aquela série de 8 bichos eu pago 350 euros não é muito pago ilustrações por 200 euros 250 euros não vou mais do que isso há pouco tempo atrás fiz uma capa encomendei uma capa ao Jorge Colombo uma capa para uma revista anual que eu faço que é a revista 21 ter opinião de uma fundação chamada fundação do Pingo Doce Francisco Manuel dos Santos ora o Jorge Colombo nova iorquino de adoção com capas na New Yorker eu não estava a ver muito bem como é que conseguia resolver isto com uns 200 ou 300 euros então consegui regatear com o diretor da revista o José Manuel Fernandes uma verba completamente sumituário para um trabalho desta natureza hoje em dia em Portugal que foram 600 euros portanto ele fez a capa que é uma paisagem urbana digamos de rua semelhante àquelas que ele desenha também com o dedo no iPhone ou no iPad para as capas da New Yorker fê-la por uns míseros míseros para a escala dele lá 600 euros mas ninguém consegue digamos hoje em dia cobrar naturalmente esse dinheiro eu podia-vos contar a questão é se eu consigo alinhar os números assim muito depressa de uma belíssima ilustradora contemporânea portuguesa que vive e trabalha em Beja não vou dizer o nome não vou dizer nomes que fazia regularmente e semanalmente uma crónica numa news magazine numa revista e que lhe foram cortando ao longo destes dois últimos anos o dinheiro da ilustração para metade e metade de metade e a coisa está em tão metade de metade que ela foi sempre aceitando e é tão indigno tão indigno que ela acabou por também responder na mesma moeda e fazer uma espécie de sucedâneo do seu trabalho gráfico muito pouco interessante mas há uma espécie de pirataria em relação à ilustração que faz com que num corpo mais ou menos e que é corporativo também num jornal ou numa revista a ilustração seja vista como uma espécie de coisa supérflua digamos coisa que se pode descartar em situações de crise portanto há crise bom agora há crise é de tal maneira que os próprios jornalistas também sofrem com isso e há histórias os estagiários etc mas a ilustração é das primeiras a marchar em 2000 no princípio de 2002 eu fui despedido do Mil Folhas juntamente com a editora da altura porque realmente não havia rentabilidade naquilo ao me despedirem a mim e a editora pouparam um dinheirão e depois a ilustração foi comigo saiu comigo também ou seja eu gastava na altura dois mil euros por mês em ilustração ao público para o Mil Folhas só e esses dois mil euros deixaram de existir deixou de haver ilustração no Mil Folhas depois era de volta e meia fazer-se uma capa de lá de quando em quando mas portanto aquela aquela quantia que eu gastava regularmente era uma espécie de budget que eu tinha para gastar a ilustração pulverizou-se de uma semana para a outra e portanto a ilustração é uma espécie que parece-se uma arte que só convive com o luxo não é? pronto já houve esse luxo era ilusório como nós hoje sabemos não é? estávamos a gastar acima das nossas possibilidades até na ilustração não era só nos jipes e nos bifes não é? era na ilustração também e portanto agora estamos a amargar portanto esta austeridade que nós temos aí nos impostos nisto e naquilo também caiu sob a ilustração e mais cedo até os diretores dos jornais dos editores foram coalhistas muito antes de aparecer o coalho portanto ou seja está em consonância com os nossos tempos de facto e portanto eu diria que hoje se podem praticar preços infames de 50 euros 75 euros aí em qualquer jornal ou revista a não ser que tu tenhas uma qualidade extraordinária que ainda é vista também como atuante sobre o público e isso é o que pode acontecer por exemplo com um cartunista ou com um caricaturista sim e geralmente é residente por exemplo o André Carrilho se eu quiser contratá-lo para uma para uma ilustração para um jornal qualquer ele não faz porque tem um contrato de exclusividade para aquele género de publicação com o Diário de Notícias ainda tem é ótimo ele faz as capas dos discos porque aquilo está um bocadinho fora mas mesmo assim ele tem que dizer qualquer coisa lá portanto e depois trabalha para o estrangeiro obviamente portanto se tu tiveres um talento qualquer que geralmente tem também uma qualidade de conteúdo até podes ser o pior ilustrador do mundo ou o pior desenhador do mundo mas se tiveres uma tira cómica ou um cartoon fantástico podes ganhar de facto ainda bom dinheiro com isso menos do que há uns anos mas ainda ganhas mas um ilustrador mesmo mesmo que seja o tipo mais fantástico não se safa facilmente o João Fazenda só para vocês verem vive em Londres há muitos anos e ainda até há pouco tempo atrás andava com o portfólio debaixo do braço para ir aqui e ali às redações e às editoras em Londres o que é que ele faz em Londres há tanto tempo não lhe falta trabalho sobretudo ele trabalha para cá trabalha por exemplo para mim para o hotelier ou faz ou ilustra uma crónica na visão para a crónica do Ricardo Aruz Pereira que já deve ser recordista do Guinness porque o tipo já deve ter feito umas 700 ilustrações para aquela coisa ele está em Londres mas trabalha essencialmente para cá há um ano e meio atrás a revista Monocle que é uma revista daquelas revistas modernas feita pelo tipo que criou também a Wallpaper fez uma espécie de painel de talentos emergentes que estavam a acontecer e a que o mundo devia estar atento e um deles era o João Fazenda lá aparecia com o retrato dele o que é que ele ganhou com isso? duas ilustrações ou três em Inglaterra e depois nos Estados Unidos nada mais ou seja ele agora tem um trabalho regular com o El País com a revista do El País que houve uma reformação gráfica e ele foi encaixado nesse redesenho mas até há uns tempos atrás contavam-se pelos dedos de uma mão as ilustrações que ele fez para fora de Portugal estando ele em Londres digamos se quisermos um centro do mundo mas de facto é isto não é fácil realmente digamos ter um trabalho regular e ganhar muito dinheiro com isto razão pela qual os ilustradores duram no geral dez anos não duram mais e isto é uma coisa que vem desde o princípio do século XX há uns que são resistentes e resilientes mas a maior parte dos ilustradores cansa-se da vida de ilustrador muito depressa e depois olha dão em designers por exemplo enfim há coisas piores mas e dão aulas por todo lado também não é portanto enfim fazem outras coisas animação por exemplo a banda desenhada também é residual em termos de indústria e negócio mas também fazem portanto é difícil de facto viver da ilustração e quando tu passas para uma carreira de empresário de ilustração como acontece com o André Altria o risco iminente é deixar de ilustrar é deixar de ser ilustrador ainda posso fazer-me uma pergunta tenho o micro nós estamos a falar de coisas impressas coisas táticas a nível da ilustração a nível da animação por exemplo se nos pedirem uma encomenda de 10 30 ilustrações como por exemplo era das borboletas como referiu o preço sem ter a animação só mesmo uma imagem depois a pós-produção vai ser uma deve ser à volta do mesmo preço que algo que já está impresso e a estátua e ok é isto não há tabelas não há maneira de determinar isso por exemplo nós fizemos uma versão tablet da revista Adufo e eu cravei o Bernardo Carvalho foi exatamente no número das galinhas para fazer um galo construído digamos a traça e a ponto que aparecia no tablet não me cobrou mais por isso até porque aquilo também foi um desafio para ele mas é difícil por exemplo o Gonçalo Viana tinha um cartoon animado não sei se era na Sábados na Visão tens ideia? na Visão acabaram-lhe com isso eu não sei quanto é que ele ganhava com a coisa mas acabaram-lhe com isso quer dizer o problema da escala é terrível se trabalhares para a indústria da publicidade ainda assim podes ter pronto pode ser uma coisa superior não tem que ser 300 euros ou 400 pode ser mais depende se quisermos depende do retorno desse trabalho e as pessoas são lúcidas nisso é verdade que há algum racismo nas revistas e nos jornais em relação à ilustração nesta matéria as pessoas gostam muito mas se não há dinheiro não dá ainda assim preferem manter o seu emprego que é o que toda a gente faz ou até contratar algum artista de variedades de outra natureza para fazer aquilo que lhes parece ser mais importante ou mais estruturante da sua publicação sendo que a ilustração não é tão importante assim mas é difícil de definir isso não é? na realidade eu também percebo o ponto de vista deles não há dinheiro realmente não há quer dizer se o seu jornal só vende 10 ou 15 mil exemplares o que é que a gente pode dizer? se a gente não compra jornais vocês compraram o jornal hoje? ah bem pois queixam-se não há ilustração nos jornais pois bom mas portanto não tenho uma resposta para ti sobre números não é? depende da cara do cliente depende da tua qualidade depende da tua capacidade negocial do teu carisma do tom da tua voz depende de muita coisa ligado com esta questão mas não não tão sobre preços e valores e honorários e essas questões toda a gente já teve já teve maus clientes os alunos que ainda não tiveram vão ter certamente ninguém está ninguém está imune a essa essa realidade há bocado contou uma história um bocadinho curta sobre como teve que despedir a Câmara Municipal de Lisboa não foi a única não foi a única pessoa obviamente se pudesse partilhar mais dessas histórias portanto porque de facto às vezes é necessário despedir o cliente as pessoas as coisas para a ilustração de facto sempre foram difíceis mais agora até há uma pessoa que começa agora a trabalhar na área tem muita sede de fazer tudo aquilo que calha muitas vezes com promessas futuras de pagamento não se realizam ou outras situações que enfim de um ponto de vista é ético e às vezes até legal não são não são propriamente enfim recomendáveis e de facto às vezes tem que haver alguma frase por parte do ilustrador e dizer chega basta às vezes não é o cliente que nos despede a nós somos nós que temos que o despedir se pudesse partilhar mais se teve mais essas histórias se tivesse algum conselho que pudesse dar sobre como lidar com essas essas situações não há infelizmente não há nenhuma norma nenhuma lógica vou-vos mostrar só o arranque de uma aliás de uma aula que eu dei ontem no Porto eu dou direção de arte nas Belas Artes do Porto desde há cinco anos e há uma coisa que eu faço que é uma uma curiosidade lisboeta que os portistas muito apreciam que é isto está ali não está as minhas aulas são dadas só com trabalhos do ateliê num menu muito variável conforme aquilo que a gente vai fazendo há uma coisa que eu mostro sempre e que a malta do Porto não consegue fazer que é dizer quanto é que custa ou vale um trabalho há aqui um voyeurismo natural portanto vocês estão a olhar vocês não sabem o que isto é pode ser um trabalho monumental como pode ser uma coisa da carochinha portanto vocês não sabem se eu ganho muito dinheiro ou pouco com este trabalho tinha que vos contar a história toda tinha que ir contando isto tudo à frente e não sei o que mas não temos tempo para isso obviamente bom ainda hoje vinha no carro com o João Palco Trim e ele assistiu a uma discussão entre mim e uma pessoa do ateliê que administra o ateliê e a propósito de um orçamento que tinha que ser dado hoje ao cliente e eu tinha-me esquecido de falar isso ontem com ela e portanto tive que dar conforme vinha pelo caminho discutir alguns dos pormenores alguns dos problemas uma espécie de análise SWOT do trabalho de maneira a ver o que é que era para compensar para reduzir etc para lhe dar um número para ela passar ao cliente ainda hoje porque eu não estou não vou estar no ateliê hoje e portanto eu tenho que avaliar isso tudo e digo-vos é assim no geral nós ganhamos sempre menos do que aquilo que merecemos e que o trabalho merece mas há uma coisa que eu sei se bem que eu tenha sido digamos enganado ou iludido se quisermos durante muitos anos de que o design e os designers eram uma espécie de elite intelectual digamos classe média alta intérpretes sagrados digamos sacerdotes digamos de um culto que a maior parte do vulgo não entende nem conhece a verdade é que nós temos andado e bem ainda bem a ensinar isso esse culto a muita gente e portanto hoje nós temos milhares de pessoas com capacidades e qualidades e talento para fazerem design que fazem com que esta atividade tenha perdido tenha perdido uma boa parte do seu valor os preços dos equipamentos portanto do hardware e a crise obviamente que tem também o seu efeito e tudo isto concorre para que haja uma certa desorientação um certo desnorte na maneira como nós praticamos esta ciência que é uma arte dos orçamentos como é que eu tenho sobrevivido e tenho conseguido ainda assim ter um ateliê a funcionar aliás até um bocadinho agora mais maior do que aquilo que era há uns tempos atrás apesar de estarmos a faturar menos sou muito sensato e muito lúcido sobre isto e sou lúcido sobre uma outra coisa também que é isto não é nenhuma ciência se eu der o mesmo trabalho a fazer eu tenho quatro designers no ateliê se eu der o mesmo trabalho a fazer aos quatro e se eu esconder cada um em sua sala vocês podem calcular o que é que vai acontecer há um deles que vai responder mais depressa e melhor do que os outros ou seja vai haver uma nuance uma gradação uma escala entre esses quatro e se forem dez ainda mais interessante é ver isso e um deles seguramente acertou naquilo que o cliente precisava não é aquilo que o cliente quer aquilo que o cliente precisava e que é também a nossa visão sobre esse problema e portanto esse trabalho está feito provavelmente algum dos outros designers vai se enganar vai fazer vai ler outra história vai pôr nesse trabalho as suas ansiedades as suas dúvidas as suas inseguranças vai imbicar para um caminho qualquer que vai nos obrigar a refazer o trabalho todo então quanto é que vale o trabalho desse primeiro designer e do outro e que culpa é que o cliente tem disso ou seja uma das razões porque eu resisto às tentativas corporativas e elas acontecem sobretudo em momentos de crise de fazer ordens de designers de estabelecer tabelas é esta questão de que nós não devemos passar para o cliente o ónus de não termos acertado não termos feito as perguntas certas não termos falado com as pessoas certas e não termos tido a clarividência de fazer e de executar esse trabalho dito isto assim parece que o design é uma coisa muito terefeira e muito rotineira não é de todo é uma arte não é uma ciência é uma arte mas de facto a rentabilidade do meu trabalho é sobretudo sobretudo uma responsabilidade e um problema meu e isto é uma coisa que alguns dos meus colegas sobretudo mais antigos não entendem e que se choram porque os tempos já não são o que eram porque vocês são aos milhares e trabalham não vão de escada ou em casa e fazem a coisa por metade ou por um terço o preço deles e ainda bem que o fazem e portanto não entendem o que está a passar o que está a passar é que o design é hoje uma disciplina menos importante do ponto de vista autónomo do que era há uns anos atrás tal como os jornais e os livros não são tão importantes hoje para as pessoas em matéria de aquisição de conhecimento como eram em décadas anteriores portanto são concorrentes de uma série de outras coisas eu já não compro o jornal tenho aqui todos os dias paguei uma assinatura mas tenho aqui dentro já não compro o jornal ao não comprar o jornal estou a poupar dinheiro sim estou a poupar dinheiro ao jornal estou mas estou a matar uma série de profissões que estão aqui pelo meio e que viviam disso dessa distribuição bom e portanto tudo isto está muito ligado interligado e portanto é tentador estabelecer princípios até ideológicos e políticos sobre isto mas que são profundamente errados académicos e estúpidos à volta disto eu estive numa reunião quase por acidente por cortesia tive numa reunião sobre uma célula do PC de designers fotógrafos e artistas plásticos no Hotel Vitória há uns fins de semana atrás felizmente não abri o bico durante as três horas que lá estive para a grande desolação da pessoa que me convidou do designer que me convidou e fiquei com um panorama obviamente que é muito parcial muito parcelar da miséria mental não só que graça por aquela por aquela coisa mas sobretudo de uma lógica corporativa atrasada retrógrada que nós temos ainda muitas vezes em relação ao exercício intelectual ou uma arte ou ao exercício de uma arte na realidade nós às vezes ainda achamos que somos uns privilegiados mas não somos eu sou um proletário digamos da comunicação e portanto tento comportar-me como tal também tenho que ter respeito também pelas novas gerações que tem que ter o seu lugar ao sol e a verdade é que pessoas como eu não vou dizer que estão a tapar esse lugar não é mas sobretudo estão a ocupar um espaço que provavelmente já não faria sentido ocupar e portanto isto faz-me ser bastante humilde se quisermos a palavra não é bonita em relação à questão dos preços à questão do valor do trabalho e portanto a primeira coisa que eu faço é sou lúcido sobre isso não dá para andar a fazer livros e catá-los por 15 mil euros ou 20 mil como se fazia há 10 ou 15 anos atrás não vale a pena qualquer um de vocês faz um livro tão bom ou tão bonito como aquele que eu faço o que vocês não podem fazer se calhar é trabalhar em continuidade de certos clientes ou montar uma revista completa em termos de design editorial e de produção não conseguem fazê-lo a partir de casa e com a vossa experiência mas fazer um design num catálogo para um museu ou para esta escola ou para outro sítio qualquer claro que o fazem e até se calhar muito mais interessante do que aquilo que eu faço pelo menos com uma frescura que eu já não tenho então se vocês o fazem no vosso portátil em casa mandam um pdf ao cliente já nem precisam ter uma impressora XPTO num ateliê porque é que há onde levar 10 mil euros ou 15 mil ou porque é que eu hei de levar esse preço porque sim porque tenho um nome porque tenho um tamanho que se lixe isso eu tenho que ir à procura de trabalhos para a minha escala e portanto às vezes alguns colegas meus acusam-me de fazer dumping em certo tipo de trabalhos nomeadamente na área editorial para mim é um exercício de lucidez porque a verdade é que mesmo assim fazendo preços relativamente baixos e que são ajustados ao retorno desse trabalho não há maneira de nós continuarmos a perpetuar isso ou seja esses trabalhos acabam naturalmente há dois anos atrás fiz um uma comissária de artes plásticas a minha amiga quis fazer uma retrospectiva no CAM na Gulbenkian de um grande ilustrador e artista plástico dos anos 70, 80 que portanto já morreu Jorge Varanda e queria muito que eu fizesse o catálogo até porque eu tinha trabalhado com ele no combate ele foi ilustrador acidental e muito efêmero do combate muito bem fomos falar com a diretora do CAM e ela disse ai um catálogo feito pelos Silva Designers ai eu gostava muito mas não temos dinheiro só temos o que é que ela disse dois mil euros para fazer o catálogo e eu olhei para a comissária e pensei pá, dois mil euros mas isso é que é mesmo muito pouco e já sabia que ia dar apelo por aquilo porque a comissária ainda por cima é daquelas super exigentes que não se contentava com digamos um trabalho preguiçoso portanto ia ser um trabalho duro e ai eu olhei e pensei isso não é enfim propriamente uma tabela ou digamos uma norma do ateliê mas está bem ok eu faço enfim o tipo era fantástico o artista e tal tudo bem muito bem ok eu faço ok lá fiz lá me pagaram claro que deu muito trabalho não compensou obviamente até para um digamos freelancer a trabalhar em casa isto era pouco e aqui há meio ano atrás meio ano não há menos tempo há três ou quatro meses atrás através do Rui Belo um desário do ateliê vem um novo uma nova sugestão e pedido de orçamento para um catálogo para a mesma entidade para a mesma entidade e para o CAM e portanto é uma coisa do mesmo género portanto um artista plástico também para fazer um catálogo enfim não seria igual seria semelhante ou equivalente bem eu virei-me para a Sari que é quem administra e faz o tráfego digamos destas coisas e deixa-me cá ver já levámos uma miséria pelo outro olha mantemos a miséria também não vale a pena estar a pedir mais já sabemos não vamos receber sabem qual foi a resposta? ah é que agora só temos 1500 euros o CAM Gulbenkian vocês sabem o que é que é ganhar eu faço o programa Descobrir para a Gulbenkian há vários anos ganhei já dois concursos e agora já não já não há concursos sequer vão-me digamos renovando a licença anualmente pronto no último concurso a que foram vários ateliêres mais ou menos da dimensão do meu eu apresentei fiz um fiz o projeto digamos de comunicação consegui convencer o André da Lobo a fazer aquelas metáforas gráficas a preto e branco que misturam imagens apresentámos e isso ganhámos a primeira reunião com o cliente na Gulbenkian foi parabéns ganharam vamos começar a trabalhar mas a vossa proposta foi mais cara que a dos outros e eu disse pois se ganhou é porque tinha alguma qualidade então que vocês apreciaram tanto isso merece obviamente essa recompensa ah pois mas é um preço maior bom tive que fazer um abatimento e tivemos que cortar uma série de materiais ou seja digamos que quando se faz um orçamento também é em função do volume de trabalho que se vai ter é diferente é a história do pacote há bocado falou-se isso à propósito da ilustração digital depois se eu fizer 30 coisas posso fazer apesar de tudo um preço tenho uma continuidade tenho uma renda digamos que vem regular posso fazer um preço mais baixo bom então não é que vejam só o descaramento mas é um descaramento que é ditado pela necessidade porque a Gulbenkian já não é o que era mas tem uma uma gestão super capitalista mas reparem bem na entorce para não dizer na perversão desta história desta relação nós ganhámos fomos melhores pelo menos naquele contexto de avaliação fomos melhores mas isso não merece prémio não não ganhas e é um pau mas agora faz os preços que os outros fizeram e isto é sistemático bem é evidente que se um tipo tiver mau feitiço ou se for um bocado de vinagrado está feito está feito e obviamente vai andar o resto da vida vai morrer cedo não é com subnutrição mas por subnutrição e por úlceras no estômago e vai obviamente andar a dizer mal do mundo e toda esta gente mas é nisto que estamos de facto o design perdeu o valor perdeu o valor e somos todos responsáveis não é responsável fazemos parte disso e portanto temos que ser lúcidos nessa matéria temos que também agilizar o nosso modo de funcionamento por exemplo eu hoje eu tenho um cliente para o qual trabalho imenso e cujo trabalho os trabalhos que vou fazendo para eles estão todos deslocalizados do ateliê ou seja eu tenho seis pessoas no ateliê e tenho mais três ou quatro a trabalhar lá regularmente à tarefa se quiserem pago-lhes bem e trato-os bem mas já não fazem parte da estrutura do ateliê senão eu não tinha ateliê e portanto os trabalhos desse cliente que eu gosto de fazer são estes colecionáveis de jornal são feitos por essas pessoas que eu contrato de fora mas que trabalham num ateliê de preferência porque esses trabalhos já não têm rentabilidade eu quero fazê-los até porque tenho uma relação de confiança e afetiva digamos de longo termo com os clientes mas já não consigo já não tenho estrutura tenho uma estrutura demasiado pesada para fazer esses trabalhos e fica mais barato de facto e as pessoas agradecem que têm trabalho também mas obviamente que é precário porque quando acabar aquele trabalho vão-se embora eu não sei o que é que eles vão fazer depois já nem me interessa já não é um problema meu e portanto uma boa parte do trabalho nos ateliês de design está assim isto numa versão benigna porque basta ver o ressavieitor do Mário Moura para perceber as atrocidades que se cometem em matéria de estágios etc e ainda assim ainda assim as pessoas vão para lá nem que seja de borla aliás até podiam pagar quer dizer podemos chegar a esse extremo ou pagam os papás mas quer dizer mas de qualquer modo as coisas não estão não estão fáceis o que é que é preciso é adicionar valor ou seja eu não posso fazer um catálogo pelo mesmo preço que vocês fazem ou se eu quiser fazer tenho que fazer o preço que vocês fazem então o que eu tenho é que ir à procura de outros trabalhos onde eu possa acrescentar alguma coisa do know-how da experiência do sei lá do quê de qualquer talento que eu tenha por mais escondido e isso é que é importante e toda a gente tem que fazer isso porque hoje o design está entroncado em milhento das outras disciplinas de comunicação e portanto ser só designer não dá é bom saber escrever é bom saber explicar uma ideia é bom saber é bom ser capaz por exemplo de fazer um título um headline ou um claim uma assinatura qualquer de uma campanha mesmo que seja uma coisa pequena é bom saber isso é bom saber ilustrar é bom saber fotografar é bom saber fazer tudo obviamente matando as outras profissões e outros recursos e talentos que havia pelo caminho mas de facto já não há espaço para isso hoje e portanto essa é a questão crucial o que é que isto faz? faz com que obviamente cada negócio seja caso a caso não tenho tabelas não tenho é a cara do cliente é um bocadinho às vezes de ousadia é o neste jornal reparem já viram a concorrência que eu tinha aqui eu sou muito bom a fazer jornais então eu sou muito bom a fazer jornais tenho um currículo caraças quase quero 15 mil euros estava feito eram os outros que o faziam eles estavam interessados acho eu em que fosse eu a fazê-lo até para dominar chusmas de arquitetos que se constituíram como equipas editoriais para estes jornais e portanto é preciso ter uma certa lábia e experiência para lidar com aquela malta e mais os fotógrafos que eles trazem entre lados e obviamente que eu estou em melhores condições de o fazer que os R2 ou os Vivo Eusébio ou não sei o que mas do ponto de vista de design e de grafismo caramba quer dizer quem sou eu estes cazes podem fazer tão bem ou melhor do que eu mas têm uma vantagem sobre mim têm ateliês mais pequenos alguns deles mesmo muito mais pequenos e portanto não pagam avanças a advogados ou a informáticos ou outra coisa qualquer que eu ainda pago e portanto ou não têm digamos um peso na fiscalidade como eu tenho e portanto seguramente e também não têm provavelmente aquela visão que eu às vezes ainda tenho um bocadinho mítica sobre o design que a gente aprendeu nos anos 80 e portanto eles podem fazer de facto um preço mais baixo que o meu naturalmente e aquilo que eu fiz foi eu quero fazer isto eu quero fazer mesmo este trabalho portanto tenho que descer ao nível deles 6 mil euros e depois já sabemos o que é que vem a seguir vem as telas vem os convites vem não sei o quê portanto nós já estamos fora do horário portanto agora queres ir almoçar não é? mas pronto isto é uma conversa de facto a culpa é tua porque isto é o horário de uma pergunta lixada não é? tínhamos de estar aqui a tarde toda não há tabelas não há o que é fundamentalmente é se nós conseguimos adicionar valor isto parece conversa de gestor mas se adicionarmos valor à comunicação do cliente ou da causa ou da coisa que nós temos nós estamos em condições de acrescentar números ou zeros ou valor que temos se é para fazer aquilo que toda a gente já sabe fazer e hoje em Portugal um catálogo ou um belíssimo livro pode ser feito por mil tipos diferentes já não é o Henrique Caiate ou o Zé não quer dizer há tipos que fazem isto muito bem os R2 fazem livros belíssimos tem uma marca se eu quiser essa marca e vocês lembram-se das zaragatas que houve com o Henrique Caiate há uns anos atrás de facto o que ele fazia valer também era o prestígio dele e a marca dele e isso tem um valor também e todos os invejosos e críticos e preguiçosos que andam a gravitar à volta disto e a dizer mal esquecem-se disso há uma marca essa marca pode ter pés de barro pode ser tão desinteressante como outra qualquer pode mas é uma marca e as pessoas ainda podem estar confortáveis com essa marca e pagam-na e portanto isso tem valor nós não podemos fazer quando falo em proletarização estou a falar em termos de preços sobretudo mas isto ainda continua a ser uma arte e pode a especificidade do vosso trabalho tal como acontece na ilustração ou no cartoon pode ainda valer dinheiro e é isso que vocês têm que fazer se fizerem igual aos outros todos se andarem a fazer paginações à holandesa como fazem quatro quintos dos nossos designers é pá evidente que é melhor que tenham um pai rico ou um banqueiro aos resistentes desta maratona um muito obrigado e até uma próxima oportunidade e aí Obrigada.